É isso aí, o bicho vai pegar mesmo, hein? Daqui a pouquinho tudo pronto, preparado já pra acontecer dentro de alguns instantes o Jungle Fight 4. E agora a gente vai dar uma passada pelas câmeras aqui. Eu tinha falado pra você que são 11 câmeras. Essa câmera que está com a gente é a câmera número 7, né? Você vê a câmera 1, você vê a câmera 1 que tem uma visão geral, né? De cima do ginásio aqui do Hotel Tropical de Manaus. Vai pegar detalhes pra você, a visão geral do ginásio. Câmera 2, é uma câmera que fica em cima também, mas aproxima bastante do ringue, inclusive vai ser aí determinada pra pegar alguns replays também. Essa câmera é a câmera número 3 que tem uma visão lateral e tem uma lente poderosa, essa câmera 3, inclusive ela pode chegar até lá a entrada, né? Dos lutadores e você vai ter também imagens belíssimas dessa câmera 3 que fica aqui na lateral do ginásio. Em todos os pontos, em todas as partes a gente tem uma câmera. Essa câmera fica exatamente no canto oposto onde nós estamos. Você tá vendo aí que essa câmera fica do lado oposto pra você não perder nenhum ângulo dessa grande cobertura com 11 câmeras do Jungle Fight número 4. A câmera 5 fica embaixo, você vai pegar detalhes aí do ringue, dos lutadores, das lutas. Nós teremos aí, sem dúvida, muitos detalhes pra você desse Jungle Fight 4 que o bicho vai pegar mesmo. Essa câmera também fica embaixo e vai acompanhar o lutador, vai seguir o lutador até a entrada dele. Ele vai passar nessa passarela até o ringue e, claro, nessa câmera 6 você vai ter essas imagens. A câmera 7, nesse momento, está aqui com a gente, eu e Paulo Borracha, né? E daqui a pouquinho, então, nós teremos essa câmera 7 também voltada pra lá, pro ringue. Agora a gente tá aqui preparado pra transmissão e você vai ter essa câmera 7 também pegando o ringue. A câmera 8 é uma câmera que fica na grua. E olha, se movimenta muito, hein? Pega imagens belíssimas do alto. Você tá vendo aí a grua se movimentando. É uma câmera que realmente vai pegar aí detalhes de cima desse belíssimo ginásio aqui do Hotel Tropical de Manaus. Vai se movimentar por todo o ginásio. E essa câmera é uma câmera exclusiva, hein? Ela fica posicionada exatamente no teto do ginásio. Inclusive, ela gira, ela tem realmente uma movimentação de 360 graus. E ela não só mostra o ringue desse ângulo que você está vendo, não. Ela se movimenta, olha aí como ela vai se movimentando. Isso aí é uma exclusividade, é um show de cobertura pra você. Até no teto do ginásio, nós temos câmeras pra que você possa acompanhar o Jungle Fight 4 em todos os detalhes. A câmera 9. Olha, a câmera 8. Olha só, a gente tá mostrando exatamente onde fica a câmera 8, né? Você vê aí, ó. Exatamente onde ela fica. Câmera 9, perdão, que é essa câmera que fica em cima do ringue. E ela vai se movimentando por todas as partes, fica posicionada exatamente em cima do ringue a câmera 9. Bom, a câmera 10 é uma câmera externa que vai pegar a parte de fora e a movimentação do público. Você vê a parte de fora do ginásio aqui do Hotel Tropical de Manaus. E temos também aquela câmera que nós já vimos, fica no alto de um prédio aqui, mostrando a imagem, belíssima imagem, da praia de Ponta Negra. E é uma imagem que fica aí, é uma câmera que fica no alto de um prédio aqui nas redondezas, né? Do ginásio do Hotel Tropical de Manaus. Então a gente já deu uma passada em todas as câmeras. Vai ser um show de cobertura pra você. 11 câmeras e todo mundo preparado. O evento vai começar. Já temos aí 9 e 6, horário de Manaus. 10 e 6 da noite, horário de Brasília. E nós vamos ter agora o Dudu de Paula, que é o locutor oficial do evento. Ele já está indo pro ringue pra anunciar os lutadores. Todos os lutadores serão apresentados nesse momento. É uma novidade também do Jungle Fight 4. Porque todos vão subir ao ringue, juntos, e vão ser apresentados nesse momento pelo locutor oficial, Dudu de Paula. É com você, Dudu. E, ok, assim, vamos começar o quarto Jungle Fight. Começaremos a noite de hoje trazendo para vocês aqui presentes os nossos lutadores que farão o grande espetáculo de hoje. Vamos recebê-los. William Matos, do Brasil. Marcos Sursa, USA. Helio Deep, Brasil. Fred Poparlan, Canadá. Jorge Macaco, Patino, Brasil. Carlos Baruc, Brasil. Cassim Anam, Fonsa. Marcos Vale, Brasil. Fredson Paixão, Brasil. Fredson Paixão, Brasil. Jean-Robert Monier, França. Sim, sou machida, Japão. Cristiano Rosa, Brasil. José Pelé Lande Jones, Brasil. Fabrício Monteiro, Brasil. Leopoldo Montenegro, Brasil. Leopoldo Montenegro, Brasil. Rodrigo Poderoso, Brasil. We will, we will rock you. Carlos Barreto, do Brasil. We will, we will rock you. Vladimir, the janitor, Matsushchenko, da Rússia. Vamos aplaudir os competidores da noite de hoje. E aí Música Para fazer parte do espetáculo da noite vamos apresentar os nossos jurados Os jurados da noite de hoje serão Orley Lobato Da Federação de Jiu-Jitsu Henrique Machado da Aisler Sebastião Guimarães Tico E na reserva técnica José Falabello Neto Os árbitros da noite de hoje teremos Marcos Vinícius Vamos receber com muito aplauso Marcos Vinícius e Ebenezer Braga, atleta de Cristo É, tivemos as apresentações feitas então Está aí o Marcos Vinícius que será o atro dessa primeira luta que nós vamos acompanhar Ebenezer Braga é tão grande que ele passou por cima das cordas ali Ele está acostumado a fazer isso E aí então a apresentação de todos os atletas Isso é uma novidade dessa quarta edição do Jungle Fight E a apresentação de todos eles também da arbitragem dos atros principais aqui no ringue montado no belíssimo hotel tropical de Manaus Jungle Fight 4 ao vivo exclusivo para você Bom, e agora vamos à apresentação da primeira luta, os lutadores da primeira luta de hoje Vamos com o Dudu de Paula Vamos à primeira luta da noite de hoje Vamos receber William Matos do Brasil Campeão do Gladiator Campeão do Gladiator E agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser O corner do, ele é da academia, Anibal Fight Center O corner dele, está aí o seu professor Fábio Anibal Esse maior ali atrás, ali o mais alto É o Braga Neto, campeão mundial absoluto em azul, na faixa azul de 2004 de Jiu Jitsu É, está aí então, William Matos, primeiro lutador de hoje que foi apresentado E agora teremos a apresentação do americano Mark Sousa, está aí, William Matos Na noite de hoje, para enfrentar William Matos, vem Marcos Sousa e o ASEI, campeão do EFC Marcos Sousa, que tem aí como técnico o Ricardo Pires, que está ali, e o grande mestre Oswaldo Alves Tem 1,84m, 98kg, 22 anos, 4 lutas, 4 vitórias Ele foi da seleção americana de wrestling, em 99 e 2000 No corner vermelho, Marcos Sousa Aí galera do Premier Combate, sou William Canjiru Essa é a minha 18ª luta, e vim aqui para arrebentar, valeu? Meu nome é Marcos Sousa, eu tenho 22 anos, eu sou do Clube de combate de Las Vegas Eu venho aqui para fazer o melhor que eu posso fazer, eu treino muito para essa luta Eu estou acostumado ao weather, é muito mais húmedo aqui do que em Las Vegas E, ah, você sabe, eu treino muito, eu quero mostrar o que eu fiz para o treinamento E aqui é onde eu vou ter divertido, o treinamento é a parte difícil, aqui é onde vai ser divertido E eu vou dar parada É, está aí no final, ele falou em português mesmo, né? Ele falou que está treinando bastante, que a parte chata é treinar Ele falou que agora é a diversão para ele, o Marcos Sousa aí dos Estados Unidos Teremos então essa primeira luta da noite, ele vem aí, pelo menos falando Ele falou muito bem e está mostrando confiança, né Borracho? É, ele foi levado para treinar com o Ricardo Pires e Sérgio Penha Pelo Hit Heating, grande lutador aí de K1, do Ultimate, Pride E são amigos de infância lá no Texas Ele está aí treinando bastante agora, ele também treinou na Holanda E agora ele é um lutador que tem ótimas quedas e está treinando aí o Jiu-Jitsu Tem um Jiu-Jitsu assim básico, né? Segundo o Ricardo Pires, de faixa roxa Você vê a ficha técnica dos dois, o William Matos Candiru, né? 98 quilos O americano tem 97 quilos, o metro e 75, o brasileiro, o metro e 83, o americano A modalidade Jiu-Jitsu do William e o Wrestling para o Mark Sousa dos Estados Unidos E bom para o pessoal saber também, o Marcos Vinícius, né? O que é o árbitro Ele é árbitro internacional de Jiu-Jitsu e vale tudo E está cotado aí para ser árbitro jurado do Pride, né? E dá aulas na... é dono da academia Beverly Hills Jiu-Jitsu Verdade, vive já nos Estados Unidos há um bom tempo, Marcos Vinícius Ele vem para cá exatamente para fazer a arbitragem do Jungle Fight Diretamente para isso, né? É, ele é o diretor de arbitragem do Jungle Fight Bom, tudo pronto então, teremos a primeira luta de hoje Do Jungle Fight 4, o William Candiru, o William Matos Mas é o William Candiru como ele é conhecido, contra o Mark Sousa Essa expectativa do americano aí, os últimos detalhes O americano é o seguinte também, né, Borracha Ele provavelmente vai sentir esse calor, essa umidade aqui Porque ele não está acostumado com isso nos Estados Unidos Apesar de ser da Califórnia e tal Mas ele não vai, ele não está acostumado com esse calor que faz aqui em Manaus, né? É, se para nós, né, brasileiros, já sentimos e viemos lá do Rio E estamos sentindo calor aqui em Manaus Imagina ele, com certeza deve sentir aí Segundo o Ricardo Pires, ele é muito explosivo, né? Vamos ver, o Candiru já está habituado ao clima Vamos ver como é que vai fazer aí Segundo aí o Fabio Aníbal, ele estava afim de, está afim de trocar Vamos lá então, vai começar a luta, vai autorizar o Marcos Vinícius Viva! É, significa! Viva! 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 É, vamos lá então, vamos começar então o evento, né, a primeira luta Entre o William Matos e o Mark Sursa dos Estados Unidos Daqui a pouquinho teremos então essa primeira luta de hoje Basta só que fique aí o Marcos Vinícius, o Artro e os dois lutadores Somente os três podem ficar no ringue, né Então daqui a pouquinho nós teremos esse início aí da primeira luta Lembrando pra vocês, são nove lutas hoje O Hélio Dippe enfrentando o Brent Boparlan do Canadá O Jorge Patino Macaco vai enfrentar o Carlos Baruc Cassim Anand da França contra o Marcos Valle do Brasil Fredson Pachão contra o Jean-Robert da França Shinzo Machida contra o Cristiano Rosa do Brasil E José Tenenante contra o Fabrício Monteiro É, chegou a hora aí Lucas O Brasil, a Nibble Fight Center tem parceria com o Assoério Silva E tá tendo aí o William a oportunidade de ir no Jungle Fight Tem 17 lutas, 14 vitórias e 3 derrotas o William Matos É, você vê aí o perfil dos dois Vai começar então, Jungle Fight 4, essa é a primeira luta da noite Direto do Hotel Tropical de Manaus É, é Brasil contra Estados Unidos William Matos do lado direito aí do vídeo O brasileiro contra o americano Mark Surser Aí, primeiro round, são três rounds e cinco minutos Com intervalo de um minuto entre os rounds, né? Ele já foi pra tentar atingir E o americano vai pra cima agora do William, hein? É, o William cumprindo o que prometeu, né? Ele quer definir na troca Usando aí bem o seu Wesley O Marcos Surser É, ele já caiu ali de guarda passada Na posição dos 100 quilos Ele tá tentando montar, na verdade E o William tentando se proteger Porque ele é um lutador mais pesado Tem maior envergadura É mais alto do que o William Tá querendo aproveitar esse tamanho dele Olha aí, já vai pras costas É, ele tá usando aí já a posição básica aí do Wesley Vê que ele vai controlando Mas não quer pôr os ganchos Essa câmera é de cima, né? Você vê a câmera que fica no teto do ginásio Pegando a movimentação Os dois ali de cima do ringue, né? Dominando ali a mão esquerda Vamos ver se vai tentar girar aí o... O William Vê que o Marcos Surser não está com confiança Pra pôr os ganchos Ele vai controlando ali Como faz um lutador de Wesley Que é a sua base, né? Olha, agora ele vai conseguindo socar A cabeça do William Na verdade o William só está se defendendo Porque ele não sabe de onde vem os golpes Ele tá muito parado, o William Ele tem que se movimentar Ele até ameaçou tentar se levantar agora o brasileiro Mas o Marcos Surser quer continuar naquela posição ali É, ele pesa bem ali no quadril do William E evita aí a sua movimentação Nossa, agora tá difícil aí pro William Ele vai recebendo muitas pancadas na cabeça Parado, né? O pior é isso Parado Muito fácil, o William ficou muito passivo Acabou que ele encaixou ali o matalhão Espalhou um frango naquela posição E realmente cumprimentando o mestre Oswaldo Alves Também o Ricardo Pires anteriormente E foi uma boa luta aí para o Marcos Surser 27 quilos, 1,83m Aplicou o wrestling dele Realmente dando uma boa queda para cima do William Matos O William que começou bem com esse golpe de direita Aí foi um direto Mas aí depois o americano partiu para cima E aí olha a queda bonita que ele conseguiu Já caindo com guarda passada contra o William Matos E aí na sequência Ele encaixou ali o matalhão E acabou finalizando no primeiro round O Marcos Surser dos Estados Unidos Tiago Brant Aí Lucas, eu estou aqui com o campeão Marcos Surser Primeiro vencedor da noite Primeiro vencedor da noite Como você se sente, meu? Eu pergunto a ele como ele se sente Eu sinto incrível, grandes coaches O Clube de Las Vegas Combat Club, baby Eu sinto ótimo É isso aí, agradecendo os técnicos Dizendo que está se sentindo ótimo Você vai voltar o próximo ano? Sim, espero, espero que me convida Eu quero dizer obrigado A todos os técnicos do Clube de Las Vegas Combat Club Esse foi para vocês, baby O Marcos Surser Que acabou finalizando o William Matos Com facilidade Logo no primeiro round Dudu de Paula A premiação do Doutor Lafayette faz A premiação para o vencedor Marcos Surser USA Troféu do Jungle Fight para ele Aplaudidíssimo, suando bastante Não deu tempo nem para ele sentir A pressão do calor da umidade de Manaus Porque a luta foi bem rápida E aí recebendo também o kit do Premier Combat A bela bolsa do Premier Combat Um kit completo para ele também Do Premier Combat Saindo do ringue O Marcos Surser dos Estados Unidos Primeiro campeão desta noite Do Jungle Fight 4 Próxima luta será do Hélio Dipe O brasileiro Hélio Dipe Contra um canadense, Brasil e Canadá Agora se retirando o Marcos Surser Você vai vendo aí Ele se retirando Ali com a garrafinha também do Premier Combat Se hidratando o Marcos Surser E agora teremos a segunda luta da noite Com o Dudu de Paula Vamos ao segundo combate da noite de hoje Vamos receber Para o Corner Vermelho Hélio Dipe do Brasil Campeão do Xoto Ele é da Academia Boxer Garratinho de Porto Alegre Corner Eduardo Vinícius Treinador de Muay Thai E o Fabiano Boxer Treinador de Jiu Jitsu Tem quatro lutas de vale tudo Tem quatro vitórias Por nocaute no primeiro round E deu ali na declaração dele No aeroporto Que queria era trocar Ele quer mostrar Ele quer mostrar Aliás o Hélio Dipe Que é muito alto Tem um metro e noventa e oito É faixa preta de Muay Thai Do Arthur Mariano Ele já treinou com o Arthur Mariano Está aí Ele se apresentando A lá A Vanderlei Silva A Vanderlei Silva também faz esse gesto Quando ele entra no ringue E como falou o Borracha Ele é a faixa roxa de Jiu Jitsu Do Fabiano Boxer E hoje está treinando Com o Eduardo Veiríssimo também E olha Ele vai lutar o Jungle Fight E uma semana depois Ele já vai embarcar para a Coreia Onde vai disputar pela primeira vez O Gladiator E além do Jungle Fight Do Gladiator Ele vai lutar também o Storm Quer dizer Ele vai Está brilhando O Hélio Dipe O presidente da noite de hoje Vem do Canadá Campeão do EFC Preto O Parlan Ele luta na Brasília Top Team do Canadá Que tem como representante O responsável O Fábio Holanda Que está vindo ali De blusa branca Logo atrás E o Dano Cardoso Que também ajuda No seu treinamento O Fábio Holanda Dá aula também Para Jorge Sampierre E para o Patrick Cotê E aí galera Eu sou Hélio Dipe Praticante de Muay Thai Gaúcho do Rio Grande do Sul Tem um metro e noventa e oito Na academia Boxer Garratinho Vim aqui para dar o show Eu chamo Brandbo Palan Moitana do Canadá Academia BTT Canadá Eu treino vale tudo Tudo Wrestling Jiu Jitsu Muay Thai Boxing E hoje é noite Eu quero Um knockout Um get Cinco Três Do Três Round Do combate Vale tudo Tudo Aí já falando português É um bom português até O Breve Boparlan Vamos ver a ficha técnica Dos dois Nesse momento Você vê que o Hélio Dipe Tem noventa e três quilos Mesmo piso do canadense Um metro e noventa e oito Dezoito centímetros a mais Do que o canadense Tem o brasileiro Muay Thai A modalidade do Hélio Dipe Boxing Do Breve Boparlan Do Canadá Vamos então Para o Arthur Marcos Vinicius Que vai ali autorizar O início dessa segunda luta De hoje Tudo pronto Jungle Fight 4 Essa é a segunda luta Da noite Hélio Dipe do Brasil Gigante Hélio Dipe Dezoito centímetros a mais Você vê até nesse perfil Dos dois aí Que o Hélio Tem uma envergadura Muito maior Do que a do canadense Vamos ver na trocação aí Se ele vai trocar a distância Tá aí Início do primeiro round São três rounds De cinco minutos Para você Já aplicando um chute De perna direita O Hélio Dipe Tentou chute alto também O canadense foi para cima Ele é o Wesley O canadense Como luta base Ele tem o Wesley Ele está querendo Puxar as pernas Tentando o double leg Para cima do Hélio Dipe O Hélio Dipe se defendendo bem Não deixando cair A queda Acontecer a queda E o Hélio Dipe do Brasil É quando o Boparlan Entra Ele apoia os Antebraços ali Na altura do peito Do ombro E vai evitando Até com joelhadas Tem muita envergadura Uma joelhada dessa aí Pode complicar Ele está O Hélio Dipe Toda hora Tenta dominar a nuca dele Puxar a cabeça dele Para baixo Para aplicar a joelhada Então O canadense tem que tomar cuidado Com essa joelhada do Hélio Dipe Vai chutando Vai Chutando a parte externa Da coxa esquerda Do canadense O Hélio Dipe O Hélio Dipe Poderia explorar Mais ainda em cima Melhora a sua envergadura Em cima Outro bom chute Olha o Hélio Dipe Puxando a cabeça Para tentar a joelhada Conseguiu a joelhada Agora é resistente O Boparlan É Parece que não sentiu não Agora um golpe Entrou outro Ele tenta puxar as pernas Fica sem Opções O Boparlan Porque ele não consegue Derrubar o Hélio Dipe Na trocação Olha aí Nocaute É nocaute do Hélio Dipe Para cima do Boparlan Um Muay Thai Puro aí Tu viu que o ajoelhada Entrou Tranquilo né Ele estava consciente Com muita confiança Incrível a joelhada Que conseguiu o Hélio Dipe Primeiro round E você falava né Borracha Mas ele se deixou Ele se deixou dominar ali Ele se deixou dominar ali na nuca E era o jogo do Hélio Dipe Mais alto Lutador de Muay Thai Soltando joelhadas Aproveitando aí a sua altura Desabou o canadense Sem desabou o Boparlan Ele não estava com movimentação Nem guarda para aturar aí o Hélio Dipe Aí O brasileiro Hélio Dipe Foram duas lutas rápidas até aqui Terminaram no primeiro round E aí o canadense se levantando Ainda está um pouquinho grog Ele ainda não está muito bem não Ele precisa ali se apoiar nas cordas Ajoelhado O peso de uma perna realmente Ainda ele com o rosto baixo Toda a altura Toda a estrutura que tinha a favor aí o Hélio Dipe Não tinha realmente 1 minuto e 23 segundos Hélio Dipe do Brasil É 1 minuto e 23 segundos de primeiro round Hélio Dipe Nocauteando com uma ajoelhada Que entrou firme no rosto do canadense Olha aí ó Essa câmera Câmera robô Que é colocada no teto do ginásio Pra você ver de cima Olha como ele puxou Olha como ele caiu né Cabeça lá fora das cordas O canadense Brent Boparlan Vamos agora a entrega de premiação Então do troféu para o Hélio Dipe Tiago Brant Como é que foi essa vitória aí cara Quero dedicar essa vitória Todo o pessoal do Brasil Tenham fé Tenham fé no vale tudo Esse é o futuro Tem muita gente precisando disso aqui ó Do esporte no Brasil Apoie o esporte A vitória ou derrota É resultado da luta É resultado do treino Nosso treino foi muito pegado Eu estou embarcando agora para a Coreia Representar o Brasil lá No Gladiator E eu espero poder trazer mais esse título para o Brasil Mais essa luta internacional Eu estou muito feliz Vitória ou derrota Caminha um do lado da outra Quero dedicar Especialmente para as duas mulheres mais importantes da minha vida Que é a minha mãe E a minha namorada Cíntia Te amo muito Sabe disso Para todo o pessoal de Porto Alegre Muito obrigado Valeu Hélio Você esperava uma luta assim tão rápida cara Cara A gente nunca treina Esperando acabar rápido A gente treina Para lutar Três Quatro rounds A gente treina muito A gente se esforça muito Nós somos uma equipe Lá do Rio Grande do Sul Que a gente começou de baixo A gente é pequeno ainda Mas a gente está crescendo muito Com muita fé E muito respeito a todo mundo O povo do Amazonas O povo maravilhoso Um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida A Amazônia é ouro Parabéns para o pessoal da Amazônia Parabéns mesmo Parabéns É isso aí O Dipe que veio lá do outro lado do Brasil Está aqui recebendo todo o carinho Do povo amazonense E vai receber também O kit do Premier Combat Esse guerreiro que está aqui do meu lado Tão emocionado Que nem tirou o protetor de boca Tem que se defender É verdade Os caras são perigosos aqui Com certeza O pessoal é perigoso Muito bicho solto aqui na Amazônia Tem muita fera na área Muita fera irmão Muita fera Todos os animais Pô Não tem o que falar desse povo aqui Muito obrigado galera É isso aí É isso aí Já já o kit do Premier Combat Mas antes disso O troféu para o Hélio Dipe Lucas Pereira É verdade É verdade Está aí E o kit do Premier Troféu para ele O kit também do Premier Combat É lá em Porto Alegre São três né São três beijinhos Por isso que ele ficou esperando mais um Então está aí o Hélio Dipe Gaúcho de Porto Alegre Inclusive com a bandeira do Estado Do Rio Grande do Sul A bandeira que ele estava carregando ali E ele Como campeão do Jungle Fight 4 Uma luta rapidíssima Um minuto e vinte e três segundos O Hélio Dipe Conseguindo aí A vitória para cima Do Brett Boparlan É o nível técnico do Hélio Dipe Estava bem superior ao do Do Boparlan E agora vamos então A terceira luta Desta noite do Jungle Fight 4 Aliás uma luta que promete hein Para a vitragem Desta luta Vamos resolver Ebenezer Braga Atleta de Cristo Para o corner vermelho Jorge Macaco Patino do Brasil Campeão do Jungle Fight 1 e 3 Vai entorar Jesus! 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 Olha o povo de Deus! Olha o povo de Deus! Na frente com o filho do Do Beethoven Que é o cara que se movimenta aqui Como muitos outros Mas um dos que se movimentam bastante aqui Ajudando o Valide aí Nessa parte de produção do Jungle Fight O Ciborgue O Ciborgue ali Ao seu lado Todos eles agora Da Shootbox E ali Quem não lembra Do Kickboxer Paulo Zorello Também no corner E a criança que entrou com ele ali É o garotinho que entrou ali É campeão amazonense de jiu-jitsu E está aí já sentindo um clima de vale tudo Um clima aí de Jungle Fight E ele quer seguir os passos aí Do Jorge Patino Macaco Aliás O Macaco Que conseguiu a vitória Em cima do Boris Jonstomp No Jungle Fight 3 E venceu também No Jungle Fight 1 Ele venceu Ronaldo Souza Então vem com duas vitórias No Jungle O oponente da noite de hoje É que campeão do Meca Ele é do Brasil Carlos Baruto Ele é da Nova União Treino também com Arthur Mariano Que está entrando ali do seu lado Dério Gola E o Marco também ajuda Na sua parte do boxe Muay Thai Dério Gola Wesley E o Arthur Mariano Muito Muito Muay Thai Né Lutador de muita raça O Carlos Baruto Assim como o Macaco Vai ser uma luta Muito movimentada Os dois Com um índice técnico Muito alto Ai galera Do Primeiro Combate Meu nome é Jorge Patino Macaco Sou bicampeão do Jungle Fight Tenho 32 anos 85 quilos 1,71m de altura Sou representante da Academia Chute Box E em nome de Jesus Eu vou vencer Fala ai galera Eu sou o Baruki Sou da equipe Nova União Tenho 28 anos Tô aqui pra lutar com o Macaco E vou fazer um show pra galera E ver Aqui em Manaus E pro Brasil Que tá assistindo Um abraço Valeu Você vê a ficha técnica dos dois O Jorge Patino Macaco 85 quilos Mesmo peso do Carlos Baruki 1,71m Tem o Macaco 1,77m O Baruki Freestyle A modalidade do Macaco Jiu Jitsu Modalidade do Carlos Baruki Tudo pronto então Essa vai ser a terceira luta da noite Olha Promessa de uma das lutas Mais equilibradas do evento Olha aí O campeão amazonense de Jiu Jitsu Quer seguir os passos do Macaco Ele tá aí fazendo pose Pose ele já tem aí De atleta De lutador E com certeza Ele vai lutar muito Pra chegar aí Onde o Macaco chegou O Macaco Já conseguiu participar De Ultimate Fighting Já conseguiu participar De Pride Pride Bushidor E sem dúvida Dos grandes nomes Do Vale Tudo Brasileiro Carlos Baruki Também É um atleta Fortíssimo Promessa de uma luta Muito equilibrada Além dos campeonatos De Jiu Jitsu Que ambos participaram Realmente os dois Vão aí Fazer uma luta Muito movimentada Muito equilibrada Acredito Esse é um momento De expectativa Né Isso caroto Bom Então ficamos aguardando Daqui a pouquinho Teremos o Jorge Patino Macaco Contra o Carlos Baruki A Benezuela Braga Daqui a pouquinho Vai chamar os dois E aí teremos aquele Cumprimento oficial Dos dois aí Bora Benezuela Geralmente a gente acompanha O momento em que o Benezuela Chama os dois A gente também acompanha Bem de pertinho Ali né A câmera fica posicionada Dentro do ringue Depois aí os câmeras saem Para que a gente tenha O início da luta Olha aí O perfil dos dois Né Você está vendo aí Aí o início da luta Primeiro round Para você De Jorge Patino Macaco Contra Carlos Baruki Opa Trocação franca ali Os dois Eles não estão se poupando Estão querendo Buscar aí A luta de qualquer maneira E o Baruki tentando derrubar O Macaco O Macaco tentando Ele tem uma ótima base O Macaco né E não quer ser derrubado não Tenta inverter a posição Agora puxou a perna As duas pernas Tenta o double leg Vai lá embaixo O Macaco Para tentar derrubar O Baruki E o Baruki faz bem O Sproul também Ele está tentando Manter o equilíbrio Para não ir para o chão Porque o Macaco Vai ali segurando Para não deixar ele Encaixar a gravata técnica Ele não enfia muito Ele está Como ele está consciente Em relação ali A não enfiar muito a cabeça Para não ser pego Na gravata técnica O Baruki está ali esperando Ele dar um olho Para encaixar a gravata Ele vai recuperando Porque entraram ali Uns dois golpes firmes Aliás os dois Começaram a mil por hora Parece que já tem Um sangramento ali O Carlos Baruki É o sangramento na verdade No nariz do Macaco O Jorge patina o Macaco Olha o Baruki Na trocação Baixou a cabeça Perigosamente o Macaco É o que acontece Ele fechou a guarda Não foi na troca Ele fechou a guarda Quando o Baruki Se soltou Ele foi nas pernas E derrubou Está na meia guarda já E vai tentar Usar o antebraço Para deixar a cabeça Baixa do Baruki O Macaco Agora ele Conseguiu prender A mão direita Ele vai socando Conseguiu prender O braço direito O Baruki Tenta sair dali De qualquer maneira Luta bastante Movimentada nesse primeiro round Também O Baruki ia para o pé O Macaco também Então os dois aí Tentando pegar a terra Calma que tenta passar E volta para a meia guarda O Macaco Tem que tomar cuidado O Baruki Porque o Macaco Ele tenta Imobilizar O braço direito Do Baruki Para aplicar os golpes Na cabeça Do Baruki Ele vai dando pressão Para chegar novamente A meia guarda É, olha Conseguiu a montada Tentou girar o Baruki Tentou voltar ali A manter a guarda E o Macaco Vai batendo agora Vai golpeando A cabeça do Baruki E muito parado O Baruki Muito parado Pode acabar A qualquer momento A luta Jorge Patina o Macaco Batendo Socando E a Benezuela Braga Manda seguir Agora que vai tentando Empurrar o Macaco De volta Fazer ele vir Para a sua guarda Mas está difícil O Macaco Quando volta Ele volta Ele na meia guarda Ele volta bem Está com o controle Da luta agora O Macaco Ele recebeu Aquele golpe no início Olha aí A câmera de cima Mais uma vez Câmera que pega O detalhe Dos lutadores Justamente se aproximando Bastante Essa câmera Ficou no teto Do ginásio A câmera roubou Pegando o ângulo Aí Exclusivo Para você Esse ângulo Realmente Que é um show O Jungle Fight Tentando girar Vire para dentro Para se levantar O Baruca Ele tentou Agora Opa Agora entrou o joelho Entraram Alguns golpes Também Do Jorge Patina o Macaco Ele puxa a perna Esquerda Do Baruca Tenta derrubar Mais uma vez O Baruca Vai suportando A pressão Que é muito grande Nesse primeiro round Muito valente O Baruca Muito resistente Foi bastante castigado Finalmente no Carlos Baruca O Baruca Está levando uma pressão Para ele Se acabar o primeiro round Agora vai ser salvação Para ele Ele está muito desgastado Ele está dobrado Deixando O Macaco jogar Em cima dele Olha vamos caminhando Para os 30 segundos Para os 30 segundos finais Desse primeiro round Jungle Fight 4 Para você É E o Ebenezer Falou para ele Não usar o cotovelo Não pode usar o cotovelo Pode usar o antebraço Mas o cotovelo não Essa é a regra do Jungle Olha o Macaco Olha o Macaco já tentando Se posicionando para o pé É mas não vai dar tempo não Tem a impressão De que não vai dar tempo não Tem a impressão O Baruca Vem para cima Para tentar defender Ele vai Sai para o calca O Carlos Consegue discordar no final É agora é o Baruca Que fica ali Em pé Termina o primeiro round A pressão Do Jorge Macaco Patino Para cima do Carlos Baruca Foi muito grande Ótimo o primeiro round Do Macaco E o Baruca Pelo menos Conseguiu suportar a pressão E levar para o segundo round Estamos revendo aí Alguns momentos Esse foi o momento Da trocação franca dos dois Logo no início E aí foi aquele momento Em que o Baruca Ele não sabia De onde vinha o golpe Ele só pensava ali Em se defender E o Macaco Só batendo É o Macaco Recebeu aqueles golpes ali No início né Até que houve O sangramento do nariz E ele foi bastante inteligente Para segurar depois Ele na guarda E quando o Baruca Se abriu para golpear Ele foi e derrubou E aí ele começou o castigo Olha aí Belas imagens para você né Que estamos tendo agora Essa que é a câmera Essa que é a câmera de cima Câmera do teto do ginásio Aqui no Hotel Tropical De Manaus Do Amazonas Onde está acontecendo A quarta edição Do Jungle Fight Olha vem aí Próximo dia 26 de junho Vem aí o Pride O Pride Grand Prix De médios A segunda fase Você vai acompanhar Ao vivo No Premier Combat E teremos no próximo dia 4 de junho Também nós teremos O Minotauro Fight Direto de Salvador Bem mais inteiro O Macaco Para esse segundo round Aí o início do segundo round Tem que mudar a estratégia Dele e o Baruca Para tentar Continuar na luta Ele vai na trocação Os dois na trocação Franca de novo Assim como começou O primeiro round Começa o segundo Dessa vez Quem trocou um tempo Foi nas pernas Foi o Baruca Inverteu a situação Quando o Macaco Para baixo O Macaco se dobrou ali Deixou até o Baruca Jogar em cima dele Mas acabou puxando E está aí agora Colado Para dar uma respirada Tanto que o Ebenezer Está aí pedindo luta Essa é a terceira luta Do Jungle Fight Quatro direto Aqui de Manaus O Abenezer está pedindo Para os dois Continuarem Se movimentarem Porque senão Ele vai botar a luta Em pé de novo Jogando com o joelho Aí na frente do peito Para dar distância E o Baruca Não conseguir chegar Com os seus golpes Ele está abrindo Uma armadilha Para sair para o triângulo Pelo Macaco É o Baruca Sabe disso Então ele Não quer ficar ali Muito Entrar muito Na guarda Do Macaco Não Agora o Baruca Ele Ele está falando Alguma coisa Ele falou alguma coisa Com o Ebenezer O Baruca O Macaco está jogando Aí No corner Muito dobrado Vai tentando girar É agora O Macaco Praticamente saiu do ringue E o Baruca Foi junto Ele estava mal Ali na situação Foi uma fuga Isso aí Foi uma fuga É Tanto foi uma fuga Que o Ebenezer Vai dar um cartão amarelo Para ele Aí Cartão amarelo Para ele Bom Vamos lá então Reinício da luta Os dois em pé Mais uma vez A trocação dos dois É franca Os dois Não querem saber Vamos para a trocação mesmo Conseguiu um golpe cruzado O Macaco O Baruca Caiu mais uma vez Por cima dele É Ele bateu Conseguiu sair Foi muita agilidade Do Baruca Agora na meia guarda Tentando livrar A perna esquerda O Baruca Dando pressão No tronco Para ver se consegue Livrar a perna O Baruca Aproveita também Para dar uma respirada E o público Já começa a vaiar Não quer essa Essa luta mais amarrada No chão Vai recomeçar Com os dois em pé É a determinação Até da organização Do Jungle Do Jungle Fight Para que A luta não fique Muito amarrada No chão E aí volte em pé De novo Os dois aproveitando E dando uma respirada Situação difícil É Agora passou no vazio O golpe do Baruca E o Macaco Se aproveitou muito bem É Ele está soltando o golpe Com força Ele não está segurando Então passa direto Acaba que praticamente Passa do ponto Você vê como tenta Contendo o braço esquerdo Do Macaco Ali o Baruca Só que ele está usando O braço direto E agora mais uma vez O Macaco Ele prolonga o golpe E acaba usando o cotovelo também O Macaco da meia guarda Está sendo mais agressivo Do que o Baruca estava Agora o Baruca está tentando Girar novamente Para dentro do Macaco Para ficar de quatro E se levantar O Macaco consegue evitar Ali pesa bem o quadril Bota a mão na frente do Rojo É grande luta até aqui Grande clássico do Vale Tudo Brasileiro O Macaco contra o Baruca O Carlos Baruca E aí Olha o Macaco como está Agora montado praticamente Ele vai sustentando a posição E vai batendo Vai batendo no Baruca Faltando um minuto e doze Agora para o encerramento Pode ser que não dê mais para o Baruca Que acaba a luta Acabou a luta A vitória do Jorge Patino O Macaco para cima do Carlos Baruca O Macaco ele montou E começou a desferir os golpes ali Foi uma sequência tão grande Que ele até parou Olhou para o Ebenezer E falou Olha eu estou aqui batendo E ele não está fazendo mais nada É ele várias vezes olhou Ele realmente preferiu poupar Agora o Baruca está reclamando Mas ele estava ali parado Não estava reagindo Já não estava se defendendo Então o Ebenezer entendeu que Tinha que parar a luta Vitória do Jorge Patino O Macaco para cima do Carlos Baruca Nessa terceira luta da noite Do Jungle Fight 4 O Macaco que nós vimos né Junto com o Thiago Brant Ali pegando a onça E abraçando a onça Ele pegou uma fera também Que é o Carlos Baruca E aí agora ele está Cumprimentando Levantando o braço Do Baruca também Um gesto muito bonito Do Macaco Nessa luta contra o Baruca Aí o replay mais uma vez Quando ele choca Com tanta vontade Que ele passa Acaba dentro das costas Aí na hora que ele montou E foi aplicando A sequência de golpes Aí não dava mais Para o Baruca Ele ajeitou a posição E foi golpeando Vamos então Com o Thiago Brant É isso aí Eu estou aqui com o Macaco Agora super feliz Sendo cumprimentado Aqui pela equipe Pô Que trocação hein Macaco É Foi duro Mas primeiramente Agradecer a Jesus Que o poderoso A minha vitória A meu pastor Maru Silva Pelo oração E o pastor André Também Rapaz Você está conseguindo Falar aí É o adversário É duro A Amazônia sabe Que é muito úmido A gente vai chegar um pouco Mais cedo para lutar Mas pô Valeu Sou tricampeão Toma radão Com o Ria Chute Box E pô Que agradecer aos patrocinadores Que sem eles Eu não sou ninguém É A Nutrilatina Age É o HP Veículos de registro É o Boeing Louco De registro É a Ringo Cabelos É a Cristina Radical É A Redness É E muitos outros Pai Não lembrei Estou muito cansado Só quem luta Sabe o que é isso Galera Obrigadão pela força E vocês O apoio de vocês É muito importante para mim Desculpa que eu não lembrei De todo mundo Mas eu estou aí Honrando vocês Estou lá DCC sábado que vem de novo E vou dar trabalho É É isso aí macaco Então em nome de todo esse esforço Que você submeteu aí nessa luta Eu queria te entregar O kit do Premier Combate Mais um patrocínio aí para você Maravilha Estou muito feliz Pelo Premier Combate Que está me dando no kit O evento Nota 1000 Vocês são os futuros da cara guerreiro Que sempre apoiam a gente Isso é muito importante Obrigadão Honrei a firma Valeu mestrão Rafael Mestre Tão Rudimar A minha equipe que me ajudou Nino Chamberlain Dida Velho Cibogue Luiz Nazeredo Em São Paulo Será que dá na força para treinar O Veras Tentando se defender O próximo combate O próximo combate que nós vamos acompanhar Está aí o garotinho Campeão amazonense de jiu-jitsu Abraçando o macaco Indo junto com ele Dudu de Paula Quarto combate Brasília O seu componente de jiu-jitsu O seu componente na noite de hoje é campeão mundial de jiu-jitsu É que o Brasil é o Brasil É o Brasil É o Marcos Jaime Moraes Que é a parte de boxe ali na frente de boné Paulo Coelho Jiu-jitsu Ele é amazonense Mas está no Recife Há cinco meses E treina boxe com o Jaime desde 2000 Ele foi vencedor do De um vale tudo em Jiparaná Porto Velho No Street Fighter 2 Ele é cinco vezes campeão amazonense de jiu-jitsu Está bem credenciado Com certeza Marcos Valle enfrentando o Cassim Anand Da França Vamos ver o depoimento aí dos dois Eu sou Cassim Anand Eu tenho 24 anos Eu treino aqui no BTT No BTT no Rio Eu vou fazer jiu-jitsu Com o Muay Thai Aí galera Meu nome é Marcos Valle Tenho 27 anos Treino jiu-jitsu e boxe E vim aqui pra meter a porrada É o Marcos Valle Que é daqui né É do Amazonas Então ele foi muito aplaudido Olha aí de novo A câmera roubou No teto do ginásio Pra você curtir essas belas imagens aí Do Jungle Fight 4 Você vê aí Ficha técnica dos dois O Cassim Anand 92 quilos O Marcos Valle 88 Mestre 90 O francês 1,75 O brasileiro Os dois com a modalidade jiu-jitsu Tudo pronto Essa é a quarta luta Que nós vamos acompanhar do Jungle Fight 4 Pra você Você tá vendo os dois aí Vai começar a luta então Primeiro round iniciado É um confronto Brasil É um confronto Brasil e França Amazonas e França né Cassim Anand Cassim Anand A Brazilian top team Enfrentando o amazonense Marcos Valle Vai correndo pra dentro Marcos Valle Tentando o quadro E tentando dominar A cintura Mas o Cassim Tá bem Esperto aí Contra Essa dominância Tentativa de dominar Olha o Sproul Que ele vai fazendo É e agora Olha o Cassim Anand Conseguindo bons golpes Na cabeça do Marcos Valle Tenta sair daquela posição Olha aí Tenta ter a chave É Tenta ter a chave de pé Mas o Cassim Anand Conseguiu sair bem dali A diferença é grande de altura Tem 15 centímetros a mais O Cassim Anand E tá se aproveitando Agora pra golpear Ele tem ângulo pra isso Olha aí Como ele vai golpeando No braço direito Põe o direito Pra cabeça do Marcos Valle É que o Marcos Valle Vai tentando aí Toda hora sair Pra raspar ou pro pé ali E aí ele acaba Escondo muito o rosto Já que o Cassim Anand Tem uma verdadeira muito boa E tá colocando muito bem Esses golpes aí Em linha de cima pra baixo É isso Tá bem à vontade Na guarda também Do Marcos Valle E o Cassim Anand Ele tem Ele conseguiu levantar O tronco ali Então ele tem Claro Uma boa postura Pra golpear Tá muito dobrado Tá muito dobrado O Marcos Valle Tá deixando O Cassim jogar E muito em cima Ele vem toda hora Essa cabeça aqui Em direção ao rosto Pra pegar a perna Então ele acaba Expondo muito o rosto Os golpes do Cassim São três rounds de cinco minutos Faltando três e trinta e cinco Aí pro encerramento Do primeiro round Olha agora como já o Cassim Não deixa se dobrar E vir pra dentro dele Já pegou aí Que ele quer sair Que ele quer sair pra sua chave de pé Ele insiste Fica sem guarda Um braço Tá dominado ali na perna Tá com o braço ali dominado Tentou ele passar a perna Pra pegar uma chave de braço Olha Muito castigado Do Marcos Valle Nos primeiros round Os golpes Todos praticamente Estão entrando Ele tá querendo fazer aí Jiu-jitsu puro Contra o Cassim Que tá controlando Com quadril e postura E colocando golpes O Beneser pediu um tempo Porque o Marcos Valle Estava muito perto das cordas Então vai voltar A mesma posição Só que no centro do ringue O Cassim Ele pode até ser Que não se vai pegar Aí a perna Mas ele tá pagando Um preço muito caro Aí Vindo toda hora na perna O Cassim tá dominando bem Olha lá como ele Consegue controlar Aí a vinda do Do Marcos Valle E ele também Se chegou na chave de joelho reto Tentando a finalização Na chave de joelho reto Chave de joelho reto O Marcos Valle Tentando suportar a pressão ali Não sei quanto tempo O Marcos Valle Ele vai aguentar não Olha como ele puxa Ele vai acabar quebrando a perna do brasileiro O Marcos Valle Deve tá doendo muito ali A perna dele Ele tá tentando sair daquela posição Conseguiu sair o Marcos Valle Da posição Levou uma pedalada agora Ele tá tentando ir pra guarda do Cassim Anan O Marcos Valle agora Tenta o pé ali Olha a chave de calcanhar Vai rodando Pra se defender O Cassim consegue Vai conseguindo se defender Que luta hein O Marcos Valle tentando reverter Uma situação que era muito difícil pra ele Finzinho do primeiro round Mais uma vez ele pesa Bota bem o quadril pra frente O Cassim E tá dominando Aí todas as posições Do Marcos Valle O Marcos Valle já tá sem opções aí Fechando a guarda E aturando os golpes Mais uma vez ele insiste ali na perna Como é que tá esperto o Cassim Ele encolhe o braço e não deixa E quando ele vai sair agora Como é que tá o Cassim Ele tá consciente na luta Ele sai pra perna O Cassim vai pra chave de olho reto Obrigando o Marcos Valle a desistir É, tá muito bem na luta até agora O francês Gira vai insistindo É tranquilo o Cassim Tira com facilidade Tira com facilidade Tá tranquilo O Cassim Ele domina e empurra Briga toda hora Marcos Valle Ficar de costas Termina aí o primeiro round O Marcos Valle conseguiu suportar a pressão Que foi muito forte no início, né? Ih, mas o Cassim O Cassim dominou esse primeiro round, né Borracha? Completamente Ele fez tudo o que quis Toda hora que o Marcos Valle tentava dobrar e vir ali pra perna Ou então passaram a perna pra pegar na chave de braço O Cassim já com o cotovelo pra fora Sem chances do Marcos Valle pegar Ele conseguiu ali uma boa pedalada Mas foi apenas isso O resto foi o Cassim o tempo todo dando pressão Ele saia pra chave de pé E depois calcanhar o Cassim saia com facilidade Estamos revendo alguns momentos nesse primeiro round E o Marcos Valle mostrou o seguinte também Ele aguenta uma pressão muito forte Foi muito guerreiro, né? O Marcos Valle Porque chegou o momento que ele poderia até Ter desistido da luta, mas não Aí o Cassim Anã mais uma vez Paulo Nicolai conversando com ele Vamos pro início do segundo round Claro, está mais inteiro o francês Mas o Marcos Valle suportou bem a pressão do primeiro round Vamos ver se ele vai mudar a estratégia pra esse segundo Pra evitar a derrota no amazonense Ele está muito cansado Olha a maneira como é que ele anda Vai ser difícil ele aturar mais esse segundo round Parece que o gás dele acabou, hein? Vamos ver Já foi pras pernas logo no início E caiu depois pra atrair o Cassim Anã pra guarda Ele não quis trocar com o francês, não E vai castigando aí com chutes na coxa Visivelmente cansado o Marcos Valle Querendo a luta no chão E não a trocação Que realmente o Cassim Anã... Olha aí, a ajoelhada entrou, hein? Ele já sabe que o Marcos Valle vai vir nas suas pernas Então agora ele já surpreendeu esperando com uma ajoelhada Fica sem opção o Marcos Valle nesse momento Contra o Cassim Anã É, vai ser difícil Ele tá até com dificuldade de se aguentar em pé O Marcos Valle Olha aí, mais uma ajoelhada O Marcos Valle agora, pelo menos, ele não vai pro chão não Opa, entrou mais uma ajoelhada Fortíssima do Cassim Anã Continua assim, a luta vai acabar Porque o Marcos Valle Nitidamente não quer ficar na trocação Na luta em pé contra o francês E ele tá, tá... Ele cada vez mais está com dificuldades Para se movimentar o Marcos Valle Pode ser até que Sai o nocaute aí Porque o Cassim tá entrando bem com ajoelhada O Marcos Valle continua Insistindo em derrubar Agora já está mais cauteloso O Cassim toda hora vai com ajoelhada Vai acabar interrompendo aí a luta O Ebenezer O Marcos Valle vai acabar sem ter como se defender É, nitidamente o Marcos Valle Ele não tem mais forças Para continuar lutando contra o Cassim Anã Parece que é questão de tempo Para o francês conseguir a vitória Aí, ó O Marcos Valle Só fica se defendendo O Cassim Anã batendo O Marcos Valle agora Talvez conte com um cansaço Mas ele tá muito mais cansado que o francês Então... Tá cansado e castigado, né O Lucas Então A situação para ele fica bem pior Ele não conseguiu fazer praticamente nada Nesses... No primeiro round E no segundo O domínio do Cassim vai Ficando maior ainda Já esteve perto do nocaute ali Com aquelas ajoelhadas O Ebenezer mais uma vez Interrompe Manda o Marcos Valle se levantar Mal tem forças para levantar Primeiro golpe que o Cassim Anã der nele Ele vai cair de novo Quer ver? Tomara que não, né Porque o público que está torcendo Para o Marcos Valle Já tá sabendo que A luta está muito complicada para ele O Cassim também tá impressionado Com a resistência do Marcos Valle Olha aí Como ele nem tenta trocar Ele vai direto para as pernas E o domínio é do Cassim Anã Você vê aí Dois minutos Um pouco mais de dois minutos Para o encerramento do segundo round O Marcos Valle já está sem opções aí De ataques, né? É, a princípio somente Um cansaço maior ainda do francês Maior do que o brasileiro Para o Marcos Valle tentar Reagir na luta Mas tá difícil Vamos caminhando já para o Para o final desse segundo round E parece mais resistente O Cassim Anã Ele também já está cansado De tanto bater o Cassim É verdade Bater também cansa, né Borracha? É verdade Você bate, tem que puxar o gol Para segurar É difícil Tem que estar com realmente muito gás E ainda com esse calor, né Lucas? Ah, com certeza Vai minando a resistência dos dois É uma umidade alta Olha aí, ó Agora já montou o Cassim Anã Ele tenta estabilizar a posição O Marcos Valle gira Para ficar de costas para ele É esticado Aí espalhou o frango Aí o Cassim É, agora é questão de tempo Para ele finalizar, hein? Bateu Bateu Já bateu Finalização do francês Cassim Anã Depois que ele Espalhou o frango, né? Como se diz na gíria Do Valle Depois que ele esticou O Marcos Valle Foi só realmente finalizar E com facilidade O Cassim Anã Vitória do francês Do segundo round Grande vitória Por sinal Do Cassim Anã Que dominou completamente A luta contra o Marcos Valle 4 minutos e 11 Do segundo round Por finalização Cassim Anã É, tá aí o Cassim Anã O francês Vitorioso No Jungle Fight 4 Você está revendo alguns momentos Essa joelhada entrou firme, hein? Foram algumas joelhadas Foram pelo menos 3, 4 joelhadas Do francês Aí o momento em que ele Só batia o Marcos Valle Só se defendia Ficou com dificuldades Realmente o Marcos Valle Aí foi o momento da finalização Thiago Branche A gente está aqui Direto com o campeão De mais esse confronto Aqui no Jungle Fight Eu sei que o Cassim Inclusive fala um pouco De português Você... Tu voudrais donar um mensagem Para o público brasileiro? Eu vou falar um pouco português Aprender aqui Porque eu fiquei aqui já 3 meses Terceira vez aqui Obrigado para... Para meu... Para meu amigo Que muito ajuda a mim BTT Baseado ao time Eu estou muito feliz De lutar aqui Na fronte do... Do público Que é muito quente No Manaus Obrigado para todo mundo Tchau É isso aí Muito bem Mandou bem Teve uma ajudinha Sua né Thiago É a gente dá uma força Porque afinal de contas Eu sei como é difícil Falar francês Você imagina para um francês Falar esse português fluente Que o Cassiana mandou E quanto mais Ele estava cansado Muito cansado Realmente Mandou bem no português O Cassiana Vai receber o troféu agora O francês Agradecendo A Brazilian Top Team Aí o Cassiana Recebendo também Ele Recebe um beijo também Da Da menina que está Caracterizada ali como índia E aí recebe o kit Do Premier Combate Também Está levando o troféu O kit Tudo Aí Grande vitória do Cassiana Jungle Fight 4 Para você Até agora Nenhuma luta Foi até o fim Vamos então Ao anúncio oficial Da quinta luta de hoje Com o Dudu de Paula Na unidade de Marcos Felicius Quinto combate da noite Vamos receber Ernie Campeão Jungle Fight Dois e três Benso Vai Chango Azul Da Grace Barra Barra Grace Com o Batim E Segundo declarações Está aí Uma sensação diferente De lutar contra o estrangeiro Só lutou contra o brasileiro Está aí o Babalu É Veio dar uma força para ele É um córner de respeito Né Borracha Com o Babalu ali Da Barra Grace Também Com o Batim Verdade Presidente da Federação de Jiu Jitsu De Manaus Fredson Que tem três vitórias E uma derrota somente Né No cartel dele No Vale Tudo E ele vem de uma vitória Do Jungle Fight Três contra o Fábio Melo Por decisão unânime A vitória do Fredson Paixão Que é da casa Né É um É um atleta da casa Aqui de Manaus Dudu de Paula Fredson Hoje No combate Pela primeira vez No combate internacional Vai receber Hoje Teremos Jean-Robert Muniani Da França É campeão O francês Entrando com Arthur Mariano O Jean-Robert Munier Francês Mas também arranha no português Também arranha no português Justamente É da Academia Champions Factory Do Arthur Mariano O Félio Góler Também está ali Acompanhando 83 lutas De Vale Tudo Duas vitórias E uma derrota Uma curiosidade Sobre o Jean-Robert Também É que ele trabalha No aeroporto Em Nice Na França E agora Ele está começando A vida dele No Vale Tudo Querendo obter sucesso Para largar o trabalho Do aeroporto E virar apenas Atleta e lutador De Vale Tudo Jean-Robert É nóis É nóis Aí a entrada também Do Jean-Robert Munier Vamos aos depoimentos Dos dois então Alô galera Do Premier Combate Aqui quem fala É Fred São Paixão Vim lutar aqui O Jungle Fight Mais uma vez Esse é meu terceiro E pretendo sair com a vitória Um abração Que vocês vão ver Uma boa luta Meu nome é Jean-Robert Munier Eu sou francês Eu treino na Academia Champions Factory No Rio de Janeiro Com Arthur Mariano Eu sou aqui no Jungle Fight Só para uma coisa Bem certa Eu quero ganhar Quero mostrar para todo mundo Que eu sou o melhor É, tá aí então Jean-Robert também Dando a sua declaração Fred São Paixão Que é da casa Fred São que tem duas vitórias Em duas participações No Jungle No Jungle Fight 2 Ele derrotou O Rani E a Iria E no Jungle Fight 3 Derrotou o Fábio Mello Você vê aí a ficha técnica Dos dois O Fred São um pouquinho Mais pesado 70 quilos Contra 67 E um pouco mais baixo O Fred São Paixão Tem um em 75 Jean-Robert Munier Jiu-jitsu Modalidade do Fred Fred São um white tie A do francês E a mãe dele veio da França Só para assistir Especialmente Aliás Ficou maravilhada Com o que viu Não era Não poderia ser diferente Ficou maravilhada Com o que viu Aqui em Manaus Com os lugares Onde ela Passou aqui em Manaus Tudo pronto Aí começa a luta Do Fred São Paixão Contra Jean-Robert Munier Da França Brasil e França No Jungle Fight Fred São já tentando Puxar as pernas O francês Ele fez bem o Sproul Para evitar a queda Só que O Fred São está ali Quase derrubando Vamos ver Fica essa pegada Essa briga Para ver quem derruba E foi para as cordas De costas nas cordas O Jean-Robert É conseguindo se manter Aí em pé Jean-Robert Agora ele que consegue Sentirar É Mas o Fred São Que caiu por cima ali Caiu numa ótima posição Fred São Paixão Vai tentar aplicar Os golpes agora Tenta se defender O Jean-Robert Olha o Fred São Paixão Para cima dele Vai golpeando O Jean-Robert Tentando girar ali Para se defender Só que o Fred São Não está deixando Né É verdade Estamos acompanhando Essa quinta luta Do Jungle Fight O Fred São aí Com a guarda passada Na posição dos 100kg Agora o Marcos Vinicius Manda os dois Irem para o centro do ringue E o Fred São O Fred São vai dominando Aí Agora a posição Já de guarda passada É Vai usando o antebra Olha como ele vai Golpeando No meio do rosto Do Jean-Robert Não consegue sair dali De jeito nenhum Fred São está usando O peso do corpo dele Para se manter Naquela posição O Fred São O Fred São pode montar A qualquer momento Ele também Se bem que aquela posição Está confortável Também para ele Está buscando isso O Fred São A montada Ele deu uma olhada Para as pernas Para ver como é que estava O posicionamento de perna O Jean-Robert montou curtinho É Mas no momento Em que ele Tentou a montada O Jean-Robert foi esperto Inverteu a posição Aquela explosão Na hora certinha Que faz o atleta girar Olha aí Triângulo encaixado Triângulo encaixado Fred São Pachão Tentando pelo menos O triângulo As cordas estão atrapalhando Um pouquinho O brasileiro Ele está tentando ali Ajustar a perna esquerda Botar ali na dobra Para dar a pressão Chegou lá Chegou na pressão Agora puxaram a cabeça Pode finalizar A qualquer momento Fred São Pachão Triângulo encaixado Jean-Robert tentando sair dali Não consegue Não bate de jeito nenhum O francês E o Fred São Pachão Está ali tentando Já há um bom tempo Aquela posição Não consegue Marcos Vinícius Puxa os dois agora Porque as cordas Realmente atrapalham O Fredson Estão atrapalhando O Fredson É ele apertou Apertou Mas não conseguiu Hein Borracho Ele ainda está conseguindo Deixar ali um espaço Ver que ele não está Totalmente colado Levando uma pressão enorme O Jean-Robert Ele vai puxando a cabeça Para tentar ajustar melhor A posição do Fredson É e agora o Jean-Robert Suspendeu o Fredson O Fredson está igual Uma mochila ali Junto com ele Agora a queda Que o Jean-Robert consegue Saiu bem da posição Hein Borracho É ele levantou Eu pensei que já fosse aplicar Logo o batistar Que ele sustentou Levantou bem a cabeça Procora pro alto Fez o Fredson Abrir um pouco a posição E fora que ele se jogou ali O francês se mostrando Muito resistente também O Fredson que estava Dominando a luta Agora está aí Nessa posição Por baixo Na guarda Mas por enquanto Está tudo tranquilo Com o Fredson O Paixão também É ele está dominando Bem aí até por baixo Ele vai atacando Ele busca sempre os ataques Ele já viu que está O Jean está deixando ali Um pouco O espaço Para ele sair ali Para o ataque de triângulo Está com corte No supercílio esquerdo Está com corte No supercílio O olho esquerdo O Jean-Robert Munier É a paralisação Do Marcos Vinicius Justamente por causa Do sangramento Não Ele pediu para os dois Se levantarem E continuarem em pé Não está sangrando Tanto assim também não É um ferimento pequeno Um corte pequeno Realmente no supercílio Esquerdo do Jean-Robert Jean-Robert partindo para cima O Fredson já vai para as pernas O Fredson parece que não quer Trocar com o francês Não, não É ele realmente prefere Está querendo a luta No chão mesmo No solo É a sua base O Babalu O baixinho O pessoal lá Da Barra Gris Vai dando ajuda Aí no No moitar Mas ele ainda não Está confiante o suficiente Para trocar muito tempo Termina o primeiro round Encerrado o primeiro round Jean-Robert enfrentando O brasileiro Fredson Paixão Amazonês Fredson Paixão Torcida está toda com ele Olha aí o momento em que ele Estava com o triângulo encaixado De repente ia dar o batistaca Mas esperou um pouquinho E aí sim Ele se joga Para que o Fredson caia Com toda a força Com as costas no chão Possivelmente Paqueteando Para o Luque E até numa dessas Está apagado Mas graças a Deus Não foi o que aconteceu Vamos ver o Babalu Passando orientações Para o Fredson Aí estamos vendo O Jean-Robert Com o Arthur Mariano Passando as orientações Para ele Já tivemos hoje A vitória do Mark Sousa Dos Estados Unidos Contra o William Matos Do Brasil O Hélio Dipe Do Brasil Derrotou O Brent Boparlan Do Canadá Jorge Patino Macaco Derrotou o Carlos Baruc Tivemos o Cassinha Da França Derrotando o brasileiro Marcos Valle E essa É a quinta luta Do Jungle Fight Quatro total De nove lutas Ainda hoje Teremos Carlão Barreto Contra Vladimir Machutchenko É a última luta Teremos a luta Do Pelé O José Pelé Land Contra o Fabrício Monteiro Já já Tudo isso Para você Vamos ver se vai tentar Soltar o jogo dele Aí em pé O Jean-Robert O Fredson Com certeza Se tiver um espaço Ele vai tentar Puxar as pernas Para levar para o chão Agora arriscou um chute Também O Fredson Para o chão Tentou um chute alto Que passou no vazio Levou uma vaia O francês Olha o Fredson Tentando derrubar de novo Vai tentar aplicar a queda O Jean-Robert Tentando se equilibrar Ali Consegue Mas o Fredson O Fredson joga muito justo Ele é muito carrapato Ele não Ele não desiste da posição Ele tem muita força de vontade Ele está se sentindo bem Ele está vendo que está chegando perto Então ele Mais pressão dá ainda E que o Já não consegue Ele enfiar o braço O Divacá vai ajustando Boa queda Em torcida vibra Por causa dessa boa queda Que conseguiu Fredson Pachão Você vê que utiliza o braço direito Para proteger o rosto O Jean-Pierre Perdão Jean-Robert O francês E ele vai tentando Travar a evolução Do Fredson Antebraço Na garganta Do francês O Fredson agora Tentando golpear também É o sangramento Embaixo do olho esquerdo Também do Jean-Robert Abriu um ferimento ali também Agora quem está igual um carrapato É justamente o Jean-Robert Ele não quer dar espaço Para o Fredson Colocar os golpes O Fredson usa bem o antebraço Ele cria o espaço Ele acaba fazendo com que o Jean Abra um espaço para ele A luta deu uma caída No seu ritmo natural Os dois cansados E o Fredson agora Já procurando golpear mais Já não Está tentando passar agora Vai golpeando Tentando abrir caminho Com golpes Para aí sim o Jean Se expor E conseguir Passar a guarda É, mas vai castigando O rosto do francês Você vê que já está Bastante machucado O Jean-Robert Com esses golpes Do Fredson O Fredson Paixão Fica por cima Golpeando Você vê o olho Esquerdo Embaixo do olho Já com o sangramento Vai resistindo bravamente O Jean-Robert O Jean-Robert O Fredson Paixão Dá um espaço Ele golpeia Olha aí Punho direito Punho esquerdo Antebraço É, a gente lembra a informação Que a gente passou Que a mãe do Jean-Robert Veio para Manaus Só para acompanhar o filho Nesse Jungle Fight Inclusive depois Eles vão ficar Um tempinho O Jean-Robert Vai ficar um tempinho Com a mãe Aqui em Manaus Depois eles vão Para o Rio de Janeiro De novo Olha como é Que o Fredson Vai dando um giro Ele vai se movimentando Sérios apuros Aí o Jean-Robert Agora vai tentando Dominar ali O Fredson Num single leg E vê se consegue Colocar o Fredson Para baixo O Fredson vai pesando Ali nas suas costas Enquanto estiver Com pelo menos Três apoios no chão O Jean-Robert Não pode aplicar Ajoelhada O Fredson Paixão Agora é resistente Também o Jean-Robert É Aí parece que está inteiro Até o Jean-Robert Contra o Fredson Paixão São dois guerreiros Do ringue Do Jungle Fight 4 Essa aqui é a quinta luta Do Jungle Fight 4 E vem aí O Pride Grand Prix De médios A segunda fase Próximo dia 26 de junho Ao vivo Para você Aí o Fredson Também arriscando Um rodado Fazendo graça Está confiante na luta Marcos Vinicius Pede para os dois Se empenharem mais Em lutar Os dois estão ali Se estudando agora Mantendo uma distância Aí foi o Jean-Robert Tentar um golpe Para o Fredson Já dar o bote Para cima dele E derrubar de novo E aí está à vontade O Fredson Olha aí como ele já Consegue a montada Montou Termina o round Termina o round No momento Em que O Fredson Pachão Estava golpeando Montado em cima Do Jean-Robert Terminou o round Com uma pena Para o Fredson E o Jean-Robert Adorou Na hora que o Jean-Robert Se expôs Para socar Ele foi nas pernas E pôs para baixo Mais uma vez Olha aí Quando ele montou Ele começou a golpear Suou o gongo E aí o Marcos Vinicius Foi para cima dele Para ele parar Termina o segundo round São três rounds De cinco minutos Daqui a pouquinho Então teremos o terceiro E último round Ainda hoje Teremos o Shinzo Machida Contra o Cristiano Rosa José Pelé Land Contra Fabrício Monteiro Leopoldo Montenegro Enfrentando o Rodrigo Poderoso E a luta principal Do evento Carlão Barreto Contra Vladimir Machuchenko Da Bielorrússia Tudo pronto Para o início Do terceiro round Estamos com as imagens Aqui do Hotel Tropical de Manaus A arena montada No Hotel Tropical De Manaus Aí o terceiro E último round Vantagem por pontos É a do Fredson Né Borracho Completamente Ele está Dominando completamente Aí o Jean Robert Não sei se o Fredson Vai tentar administrar A vantagem que tem Né Nesse terceiro round Ou se vai partir Para cima Para tentar Encerrar a luta logo Tentando usar o joelho Agora o Jean Robert Vai tentando controlar Ali as pernas Do Do Fredson Mais uma ótima queda Do Fredson Pachão Queda espetacular Mais uma vez Vai dando um show Fredson Pachão Nessas quedas Verdade Deu mano com facilidade É agora a cabeça Do francês Está para fora Do ringue Então O Marcos Junis Foi pedir para os dois Se arrastarem ali Ele arrasta na verdade Os dois Mais para o centro Do ringue Aí o Jean Robert O Fredson vai golpeando Bastante castigado O rosto do francês Mas ele fica Olha aí O Fredson Tentou a montada E conseguiu Mais uma vez Estabilizou a posição Virou de costas O Jean Robert Olha Se ele esticar Olha Esticou Bateu Finalizou O Fredson Pachão Vitória do brasileiro Amazonense O Fredson Pachão Por finalização Contra o Jean Robert O delirio aí Do Babalu O Marcos O Babalu quase Quase jogou De cabeça para baixo Com a força Que o Babalu tem Quase jogou De cabeça para baixo O Fredson Pachão De vitória Do Fredson É aquela história Porque virou de costas Ele conseguiu Esticar o adversário Aí já era Finalização Bem Olha a repetição Olha Como ele virou de costas Aí o Fredson percebeu Estica o corpo Do francês Puxa o rosto Quando ele volta O braço entra Quando Olha lá É aí Fica fácil finalizar O francês bateu O Fredson continua apertando E o francês batendo Ele apertando ainda Vitória do Fredson Pachão Vamos então com Tiago Brandt Tiago Vamos aproveitar Vamos aproveitar Que a gente está aqui Com o Fredson Pachão Sendo festejado Por todo mundo Aqui do time Babalu Boa lei E aí Fredson Como é que foi? Olha Foi a vitória dura O Jean O Jean é forte Paquetá Paquetá Melhoras Escuta Fredson Lembranças do tempo Que você vendia picolé Não Lembranças Deus me botou Lá em cima Ele disse Que exalta Os humilhados Então Basta agradecer Graças a Deus Por estar aqui E dar essa vitória A meu povo É isso aí Fredson Pachão O verdadeiro guerreiro Amazonense Verdade Tiago Grande vitória E você está revendo O momento da finalização Que o francês Já não dava mais pra ele Ele bateu O Fredson Continuou apertando Mesmo assim Mas já tinha batido Há muito tempo O Jean Robert Leva o troféu Vai levar também O kit do Premier Combate O Fredson Pachão É o momento do beijinho É sempre o momento Em que a torcida gosta Aí abraçando também O Arthur Mariano Que esteve com o Jean Robert Vitória do Fredson Pachão Contra O francês Jean Robert Essa foi a quinta luta Temos mais quatro Até o final do Jungle Fight Na quarta edição É a terceira vez Que vem aqui Para o Hotel Tropical De Manaus A quinta edição Lembrando pra vocês Já está definida A data da quinta edição Do Jungle Vai acontecer em Las Vegas No dia 9 de setembro Em Las Vegas Nos Estados Unidos E o Vali Desmaiu Que é o organizador Do evento Junto com o promotor Do evento Antônio Noc Já falando Já declarando Que os lutadores Que se destacarem Nesse Jungle Fight 4 Estarão no Jungle Fight 5 Em Las Vegas Então todo mundo Querendo fazer bonito aí Para conseguir a vitória É uma vitória Contundente É uma vitória Expressiva Aí o Jean Robert Vai se retirando Nesse momento francês E o Fredson Pachão Que está recebendo Abraços aí O momento é dele Ele Que é cidadão Amazonense E está aí Fazendo uma festa No Jungle Fight Número 4 Olha aí Falar em festa Olha que bela imagem Do lado de fora Do hotel tropical Você viu ali A direita A praia de Ponta Negra Aí A imagem do ginásio Do lado de fora Que você vê Essa câmera Pegando detalhes Para você Da cidade de Manaus A noite Estamos agora Com 10h38 da noite Horário aqui de Manaus 11h38 da noite Horário de Brasília Ao vivo Jungle Fight 4 E olha Vem aí 4 de junho Minotauro Fight Em direto de Salvador Teremos também O Pride Grand Prix De médios A segunda fase No dia 26 de junho Grandes eventos Agora vamos Com o Dudu de Paula Sexto combate Da noite Vamos receber Shishu Mashiga No Japão Campeão Poro americano De Karate Vem aí Com seus irmãos No córner O Lioto Matida E o Take Matida Última apresentação Do New York Para quem não lembra Foi no Heroes No Japão Onde ele venceu O BJ Pain Uma luta espetacular Yushinzo treina Com o pai Desde criança Yushinzo Mashiga E vem aprendendo Jiu Jitsu Há 3 anos Na academia Apan Em Belém Treina boxe Com Ulisses Pereira Que é treinador Do popó Oponente da noite De hoje Cristiano Rosa Do Brasil Campeão De kickboxing No Tornar Azul É Vem ali Com o Seborg Paulo Zorello E o Macaco Fotear aí Do Muay Thai A própria música Também Do Muay Thai Vamos ver Como anda O Muay Thai Dele Porque ele está Todo caracterizado Até a música Como bem lembrou O Paulo Borracha É do Muay Thai Esse movimento Também aí É do Muay Thai Vamos ver Como anda O Muay Thai Do Cristiano Rosa Vamos então Ver O depoimento Dos dois O clima Dos dois Aí pessoal Eu sou Shinzo Matilda Tenho 28 anos E Eu sou Representante Do Karate Estou estreando Nesse Vale Tudo Agora aqui No Django Fight E espero fazer Uma boa luta Aí galera Eu sou o Cristiano Sou do Paraná Represento a equipe Never Shake Vim aqui Pro Django Fight Fazer minha primeira luta E tal E espero fazer Uma boa luta Você vê a ficha técnica Dos dois O Martida 80 quilos Mesmo peso Do Cristiano 1,77 O Martida 1,79 O Cristiano Rosa Karate A modalidade Do Shinzo Matilda Wai Tai A modalidade Do Cristiano Rosa Sexta luta Do Jungle Fight Em Borracha É a Never Shake Que o Paulo Zarello Coordena Vai girando O mundo Em busca De Lutas para seus Pupilos Tá ali o Agora aí o Shinzo Matilda Vamos ver aí Mais uma família De lutadores Família toda reunida Você vê os dois Do lado direito Nós temos o Cristiano Rosa Do vídeo Tinzo Matilda É aquele olhinho Puxado Tanto pelo nome Claro tem Tem a origem Oriental Vamos lá Vamos para o início Da luta Sexta luta Do Jungle Fight 4 Já entrou chutando O Cristiano Rosa Bem ao estilo Karateca aí O Shinzo É Já foi para cima dele É Não pode Não pode Ele não pode Chutar o adversário Isso é contra a regra Não pode chutar o adversário Com Os três apoios Cartão amarelo Para ele O Marcos Vinicius Avisou Não pode chutar A cabeça Quando o adversário Estiver no chão Cabeça dele no chão Não Se empolgou Agora o Matilda Ele está Jogando Bem ao estilo Karateca O Matilda E tentando Fazer o seu jogo De Muay Thai O Cristiano Rosa Se esquivou bem Da tentativa de chute Do Matilda O Cristiano E como ele Golpeia E sai rápido O Shinzo É Ele é bastante rápido Opa Agora entrou um golpe Toda a marcação dele É do Karate Do Shinzo Machida E agora o Shinzo Machida Está ali golpeando Vai golpeando E olha Muito Cristiano Rosa Parado nesse momento Encolhido Não sabendo o que fazer No chão Olha aí Olha aí Sentindo o chute Muito Muito sangue saindo Pediu para parar a luta O Cristiano Rosa Acabou a luta Acabou a luta Ele bateu O Marcos Vinicius Não viu que ele tinha batido E a vitória do Shinzo Machida Nossa senhora Olha quanto sangue Saindo aí do nariz Do Cristiano Rosa Aqueles golpes dele Ele marca muito bem Golpe Bem no estilo Karate Muito rápido Do Shinzo Machida Aí ele vai em cada canto Ali do ringue Foi no corner azul No vermelho Cada cantinho Ele vai para Cumprimentar o público O Shinzo Machida Foi uma luta Muito rápida Olha aí de novo Olha aí Diga lá Borracha Ele marca o golpe Viu que ele entrou Na entrada Do Cristiano Ele foi o golpe Entrou Direto Firme Aí foi o momento Que ele bateu Perceba só O momento que ele bate O Cristiano Rosa Olha ele batendo Ele bateu com a mão direita E o Marcos Vinicius Não viu Mandou ele se levantar Mas ele já tinha batido Você viu no detalhe Mão direita Do Cristiano Rosa Quando ele já bateu Já tinha desistido Da luta Quando ele viu também A quantidade de sangue Saindo do nariz dele Ele ficou assustado Tiago Brant Então Com mais um vencedor No Jungle Fight 4 Shinzo Machida Primeira luta Primeira vitória Eu quero agradecer A todo mundo Meus irmãos Meu pai E toda a nossa família O pessoal lá de Belém Que me ajudou também Os pais Um abração ao pessoal Que está em Belém Que está me assistindo Da casa do Bosco Está em Belém No Brasil todo Tio Carilho também Um abração aí O pessoal do Luiz Pereira Também Muito obrigado pela força Todo o Brasil Escuta aí Os teus Corners aqui São tudo da família Também não É tudo da família É tudo da família O Lioto que já Lutou no Japão O meu irmão está aqui Está me ajudando agora também É isso aí Um abração para todo mundo Valeu Muito obrigado Parabéns O primeiro vale tudo A gente nunca esquece É ou não é Lucas? É verdade É verdade Tirando agora do ringue Comprei o seu papel também O campeão de Karate Kyoko Shin Saindo Tinzo Batida Festa dele Campeão do Jungle Fight 4 E agora teremos o Dudu de Paula Anunciando a sexta luta de hoje Sexto combate Sétimo combate Da noite de hoje José Bel Air Land Do Brasil Campeão do Pride No Corna Vermelho O Pelé é a borracha Que depois daquela derrota Para o Babalu Ele mudou a categoria Voltou para a categoria E oitenta e cinco quilos E vem treinando todos os dias Com o Sérgio Cunha E Pelé está aí Parece que bem mais animado Até do que naquela luta Que ele fez contra o Babalu E tem tudo para conseguir a vitória O Pelé é um dos grandes Nomes do vale tudo brasileiro Precisa só recuperar a confiança Né Borracha? É verdade Ele dá uma secada Vai estar com mais movimentação Seu pai ali no Corna Do Vitoriano O Cubano Que ele sonha Ele foi lutador de boxe Ele gostaria muito Ele já ia batendo o papo Ele gostaria muito Que tivesse a categoria Master de boxe Que ele falou Que ainda estava aí Firme para lutar Está ali o Sérgio Cunha Da Academia Peletim De Curitiba E está aí mais uma vez Juntando fazendo aí o Chote Fazendo tipo um sindicato Juntando o Chote Brasil Que é do pequeno Muay Thai Dream Team Que é do Anderson Silva Fabrício Monteiro Fabrício Monteiro Que é do Jiu Jiu Jitsu E do Paulo Zorello No Kickbox Tem 10 valetudos 10 vitórias 8 delas por nocaute Verdade 10 vitórias em 10 lutas É um currículo aí maravilhoso Né? Do Fabrício Monteiro Inclusive ele vem de uma vitória No Body Fight 2 Em abril deste ano Contra o Ricardo Huck Ele acabou vencendo por nocaute A origem do Fabrício É o Jiu Jitsu Só que ele tem terminado As lutas dele Em pé Está aí entrando com O seu Presidente da Confederação Brasileira De Kickboxer Que é o Paulo Zorello E o Manager da Never Shake O Cris O Ciborgue também está entrando com ele E o Jiu Jitsu É, vamos agora ver os depoimentos dos dois lutadores Aí galera, quem fala é o Pelé Do Vale Tudo É, sou praticando de Muay Thai De Jiu Jitsu Espero dar o melhor de mim E toda a minha energia pra vocês Fui Aí rapaziada Eu sou o Fabrício Monteiro Tenho 22 anos Sou praticante de Jiu Jitsu Kickboxing Represento a equipe Predator Never Shake E vim aí pra ganhar Vim pra trazer Não só o meu nome Mas pra trazer o nome de Deus No mais alto pódio Tá E tô aí É a minha décima primeira luta E vou sair daqui vitorioso Porque Deus tá na frente Eu tô indo atrás dele É isso aí, valeu Muito bem Vamos ver então agora A ficha técnica também dos dois Você vê aí que o Pelé tem 83 quilos Mesmo peso do Fabrício Monteiro 1,81 Pelé 1,78 Fabrício Monteiro Muay Thai é a modalidade do José Pelé Land Jiu Jitsu do Fabrício Vamos então com o Dudu de Paula Arbitragem de Ebedecer Praga Atleta de Cristo Tudo pronto Essa é a sétima luta do evento Do Jungle Fight 4 Pelé tentando se recuperar Um dos grandes nomes Já lutou Pride Já lutou IVC Dos grandes nomes do Vale Tudo Brasileiro Contra o Fabrício Monteiro Dez lutas e dez vitórias Sendo oito por nocaute Grande luta que você está acompanhando No Jungle Fight 4 Momento inicial Aí é de estudo, né Ninguém querendo se arriscar muito não Pelé vai pra cima agora Tenta encurtar mais a distância Tentando golpear E só girando, né O Fabrício E o Pelé também procura não expor A linha de cintura Vê que ele Tem a boa vergadura E vai mantendo o cotovelo ali baixo Pra não dar Oportunidade do Fabrício Entrar nas suas pernas Passou um golpe no vazio Opa, chute alto Agora do Pelé O Pelé falou que também Vem treinando boxe com O Florema Que é campeão brasileiro do boxe Aplicando mais um chute Na parte externa Da coxa esquerda Do Fabrício Monteiro O Pelé vai tomando a iniciativa Da luta até aqui É, vai usando tudo Sobre o Maitai Logo nesse início Tentando encurtar Mais um pouquinho a distância Também aplicando Um chute agora Fabrício Bom chute, hein? Bom chute do Fabrício Monteiro Agora na parte interna Da coxa esquerda Do José Pelé Lande É, mais um chute E esse chute Arrebenta com a perna do adversário Deixou até a marca vermelha ali Na perna esquerda Do Fabrício Monteiro Chute alto também Pegou, hein? Vai aplicando muitos chutes Nesse início O Pelé Com as duas pernas Chutes altos e baixos Vai explorando bastante A perna solta mesmo, né? Borracha É Ver que o Fabrício vai tentando aí Mudar de base toda hora Pra Tentar até confundir o Pelé Pelé Firme Velocidade que passa aí Sobre o Maitai É, cada chute que entra Vai minando a resistência Já não está caminhando Da mesma forma o Fabrício, hein? O Fabrício não está conseguindo Achar o Pelé Pelé acha muito mais Tem muita desenvoltura Nos chutes Agora o Fabrício foi pra cima Já cinturou Já cinturou É, já cinturou o Fabrício Monteiro Ele falou E se tiver que trocar Ele troca Ele aceitou ali Mas se tiver oportunidade Ele vai querer botar pra baixo Pra fazer o seu jogo Pelé já consegue esgrimar Bota ali Dos braços Já sai da cinturada E ele gira E acaba que Põe o Fabrício de costa Põe o golpe de esquerda De punho esquerdo Depois do chute O Pelé vai Soltando os golpes Tem um arsenal de golpes O Pelé Agora cambalhou Quase caiu o Fabrício Outro golpe Mais um que entrou Pelé vai soltando os golpes Vai na trocação Mostrando todo o Maitai O Pelé contra o Fabrício Fabrício agora também Foi atingido o Pelé Olha aí No canto O Cove Fica sendo atingido Agora o Pelé Foi atingido Várias vezes No rosto também O Pelé E sentiu os golpes Que raça tem o Fabrício Porque ele era golpeado E ia pra dentro E agora o Fabrício Caiu por cima Tá com a guarda Passada já A posição dos 100kg O Fabrício Monteiro Pelé tenta sair dali Tenta se levantar Tentando a gravata técnica ali Mas já saiu Daquela posição o Pelé O Fabrício Monteiro Conseguiu Sair de uma situação Muito ruim Porque ele estava Levando muitos golpes O Pelé agora Caiu por cima Já caiu montado Só que com uma das pernas Ali por fora da corda O Benézer vai lá Pra tirar o Pelé Daquela posição Porque a perna direita Como bem falou O Borracho Caiu pra fora da corda Pra fora do ringue O Benézer Tá demorando um pouquinho Tá demorando um pouquinho Mas não tem jeito Aquela posição ali Não tem jeito Isso aí Já que ficou brigando Ninguém queria voltar Para a posição O Benézer Não pensei que ele fosse Mandar Colocar de pé É Confusão Confusão O Benézer O Benézer O Benézer não está conseguindo Sair daquela posição Tá tentando sair Pro calcanhar Do Fabrício Expressão de dor Do Pelé Você viu tudo Daquela câmera robô Que fica no teto Do ginásio Aqui do Hotel Tropical de Manaus Que pega a imagem Belíssima imagem Aí que você vê De cima do ringue Desistiu O Benézer foi pro outro O Fabrício Mais uma vez O Pelé em apuros Termina O primeiro round Da luta do Pelé Contra O Fabrício Monteiro E foi uma luta De várias alternativas Em Borracha Pelé começou melhor Depois o Fabrício Monteiro Conseguiu também Bons golpes O Pelé começou assim Só chutando Soltando vários golpes Aí o soco De punho esquerdo Do Pelé Depois uma sequência Com o chute também Mas aí chegou a hora Do Fabrício Ele recebeu os golpes E ia pra cima o Fabrício Coisa incrível Olha aí E aí Esse momento Foi o momento Do Fabrício Monteiro Porque ele aplicou Vários golpes Entraram no meio Do rosto do Pelé Entrou joelhada E aí viveu Um grande momento O Fabrício Monteiro Quer dizer Tivemos primeiro O Pelé começando Muito bem né Borracha Depois o Fabrício Se recuperou É houve aí um equilíbrio É verdade Lucas Tranquilo Exposto Depois dessa luta Teremos Leopoldo Montenegro Contra Rodrigo Poderoso E na sequência A luta principal do evento A última luta O Carlão Barreto O brasileiro O brasileiro Carnal Barreto Contra o vialo russo Vladimir Machuchenko Começando o segundo round Tentando aplicar uma joelhada O Pelé Já puxou a perna dele Na hora certinho O Fabrício Monteiro Agora vai tentar derrubar Vamos ver se agora Ele vai conseguir Tem muito equilíbrio O Pelé Você vê que ele está Se apoiando ali Só na perna esquerda E não cai o Pelé Ele vai defendendo ali Com a perna direita Quando tenta puxar Ele estica ali Para tentar defender Era queda Ele caiu por cima E rapidamente se levantou Muito rápido também O Pelé Opa Olha que chute Levantou o Fabrício Monteiro Com esse chute Agora o José Lândio O Pelé E vai empurrando o Fabrício Para o corner Se sente bem a vontade Nesses golpes O Pelé Agora o Fabrício Caiu por cima dele Caiu montado Fabrício Monteiro Caiu montado Por cima dele Que luta Várias alternativas Nessa luta Até aqui Realmente a luta é incrível Muita movimentação Os dois muito resistentes Está puxando o short Do Fabrício Monteiro O Pelé E por isso é que O gravata técnico Dentro da guarda Consegue sair o Pelé Mas leva sempre um sufoco Porque se estiver bem encaixadinho Estiver com uma boa pressão Pode finalizar Realmente naquela gravata técnica É verdade Você acompanhando com exclusividade No Premier Combate O único canal 100% lutas O Jungle Fight 4 Direto aqui de Manaus Do Hotel Tropical de Manaus Mantendo a guarda fechada O Fabrício Que com a envergadura do Pelé Isso para ele é bom Para o Pelé O Pelé baixa a cabeça Agora ele conseguiu levantar a cabeça Mas geralmente ele está se defendendo Ele baixa a cabeça Para evitar de ser atingido no rosto Levantou o tronco mais uma vez O Pelé Ele vai dando espaço Ele vai golpeando O Ebenezer agora pediu mais movimentação dos dois Pelé continua tentando aplicar os golpes Por cima ali Ele vai aplicando golpes cruzados no rosto Do Fabrício Monteiro Que nesse momento já parece bem mais cansado que o Pelé Está com um corte no rosto também Perto do olho esquerdo ali O Fabrício Monteiro O castigo que levou realmente o Pelé Tentando puxar a perna O Pelé está travando bem Tentando puxar ali a perna E vai forçar a outra vontade O Pelé Ele vai se sentindo bem à vontade O Pelé Ele se abaixa ali Aplica o golpe E se levanta de novo Olha aí Sequência de golpes Ele está muito cansado Nesse momento O Fabrício Monteiro Sem dúvida que ele está cansado Um corte ali perto do olho Ele mal consegue se levantar O Ebenezer está perguntando se acabou a luta Ele disse que acabou a luta Ou não Me deu a impressão de que ele teria desistido Mas não desistiu não O Ebenezer até perguntou Você está bem Ele não respondeu nada Opa Mais um golpe duríssimo Caiu Acaba a luta Vitória de José Pelé Direção a luta do Django Fati Contra o Fabrício Monteiro Que golpe justo hein Lucas Incrível esse jogo Pelé Sentiu que era o momento Esperou e colocou Ele está aí comemorando com seu pai Vitoriano e o Sérgio Punha Está aí o Pelé Recuperando a confiança Ele precisava muito dessa vitória Para recuperar a confiança Olha como entrou justo o golpe Você vai rever Pancada no meio do rosto E aí O Fabrício Monteiro já desabou de joelhos Ficou ali caído Pediu para parar a luta E a luta parou Com a vitória do Pelé Grande resultado do Pelé Aí ele mudou de categoria Voltou para a categoria 85 quilos E já consegue de novo a vitória O Pelé Tiago Branche Estou aqui com o Pelé Lucas Pereira E ele está aqui sendo consagrado Vencedor de mais essa luta Enquanto isso o Fabrício Machado Continua ali no chão Vamos tentar ouvir algumas palavras do Pelé E aí Pelé Como é que você está se sentindo Cara Depois de mais esse nocaute Estou me sentindo Com o presente do Papai do Céu Queria agradecer ao meu filho Rioma Que me deu coxa É nele que eu acreditei Ele falou que você é campeão pai Passa e sai para a gente Estou aqui Obrigado meu filho Obrigado minha mulher Toda minha família Obrigado César do Cunha Obrigado meu pai Obrigado Deus Não deu nem tempo de tirar o protetor Amém Não dá Não dá Valeu Obrigado É isso aí Parabéns Para o Pelé Pelé que está bem cansado Mas depois de uma briga como essa Uma luta como essa Não é Lucas Pereira A coisa fica complicada mesmo É com certeza Mas ele aplicou um golpe duríssimo Justíssimo Ali como o Borracha falou E caiu de sabor O Fabrício Monteiro Na verdade Eu não sei nem se o Fabrício Monteiro Foi um golpe para nocautear o Fabrício Mas ele estava apanhando tanto já Que ele meio que desistiu da luta Né Borracha É aquele golpe entrou muito duro ali Aquele jebe foi um Praticamente foi um direto Foi um direto Bom e Com essa primeira derrota O Fabrício Monteiro Aí eu por outro ângulo para você No momento que entrou o golpe Foi realmente no olho Ali na altura do olho Sentiu muito o Fabrício Monteiro E aí caiu de joelhos Pedindo para a luta parar Para a luta acabar Aí então Primeira derrota do Fabrício Monteiro No vale tudo Eram 10 lutas 10 vitórias Para que o assinante tenha uma ideia Aí recebendo o kit do Premier Combat E também o Pelé Para que o assinante tenha uma ideia Da importância dessa vitória do Pelé É verdade Não foi contra qualquer um não Adversário duríssimo E que dessas 10 Outras vitórias Foram no nocaute É verdade Vai deixando o ringue Vai deixando a arena Do Hotel Tropical de Manaus José Lândio Pelé Está de volta com tudo Aí com uma grande vitória Vamos agora ao anúncio Da oitava luta de hoje Com o Dudu de Paula Oitava luta da noite de hoje Campeão do Jungle Fight 1 e 3 Leopoldo Montenegro Brasil Leopoldo Montenegro Brasil Leopoldo aí entrando Doceborg É, está aí o Leopoldo Montenegro Lutador da casa Vai ter o apoio da torcida, né Borracho? Sem importância Sempre Fera Jiu Jitsu afiadíssimo Faixa preta Casca grossa mesmo Dá pesada O governo do estado As notas e perfeitura Anuncia O oponente da noite de hoje É Rodrigo Poderoso do Brasil É o Rodrigo Yoshio Poderoso da Brasil Impact E ele é da Grace Barra Paraná O treinador dele de Muay Thai Está entrando com ele aí É o Giovanni E o Jairo é quem dá a parte de Jiu Jitsu Para ele Cara de mal ele tem, né Borracho? Vamos ver no ringue como é que vai ser É verdade E é bem forte também O Lucas É Bastante forte Vamos ver então o depoimento dos dois Ai galera, meu nome é Leopoldo Montenegro Sou aqui de Manaus Estou aqui participando do quarto Jungle Fighter E vim aqui para dar mais um show Ai galera, meu nome é Rodrigo Poderoso Treino Jiu Jitsu na Grace Barra, Paraná Treino com o pessoal da Brasil Impact Em cima, no parte de alto Eu fui chamado há dois dias para fazer a parte do card do Jungle Fight Eu vim para cá para fazer e dar um nocaute É, vamos ver a ficha técnica dos dois Atletas Você vê o Leopoldo tem 110 quilos Bem mais pesado que o Rodrigo, 96 quilos 1 metro e 90, 10 centímetros a mais O Leopoldo Montenegro E os dois tem a modalidade aí Jiu Jitsu Na verdade quem ia lutar contra o Leopoldo Montenegro Acabou se contundindo Foi o Vitor, né? O Vitor Meira Ele seria o adversário do Leopoldo Montenegro Mas acabou se contundindo e por isso O Rodrigo Poderoso foi chamado meio que em cima da hora Mas lutador que é bom tem que provar que está sempre preparado Está sempre preparado, é verdade Vamos lá então Oitava e penúltima luta do Jungle Fight 4 para você Tibermuda branca, né? O Leopoldo Montenegro enfrentando o Rodrigo Poderoso Tentando derrubar, não consegue, mas puxa para sua guarda aí o Leopoldo Está grudado nele, hein? O Rodrigo Poderoso Não está querendo se arriscar muito não O Leopoldo consegue conter o braço direito do Rodrigo Poderoso Pelo menos até aqui vai contendo Sempre que dá um espaço ele tenta um golpe no rosto do Leopoldo O Leopoldo aí colado no rosto dele não está dando espaço Está gastando aí Força tentando ficar em pé e golpear E quando ele para de golpear ele abraça aí Abafa o jogo Jogando com a guarda fechada o Leopoldo Tem velha dura muito boa de pernas e braços Está jogando com a guarda fechada aí Pelo menos por enquanto Agora aí já pôndo o gancho Vamos ver se ele vai tentar raspar o É ele tentou se levantar meio que na marra O Leopoldo levou alguns golpes Levou alguns golpes Sentiu o Leopoldo Montenegro, hein? Agora ele derrubou e está por cima Ele balançou realmente Sentiu o peso do braço do Rodrigo Mas conseguiu ir nas pernas e derrubar O Rodrigo vai empurrando ali o ombro e cabeça Para impedir que o Leopoldo passe sua guarda Passou com facilidade Mas já repôs pelo menos meia guarda ali o Rodrigo Agora sentiu uma certa facilidade para passar essa guarda aí Não sentiu não, Borracha? Ele chegou rápido ali na posição, mas encolhou a perna Olha aí, olha aí, finalizou Acabou a luta na primeira chance que teve o Leopoldo Montenegro Termina a luta de forma rapidíssima, hein? É incrível, Lucas Como você tem que ser completo em todas as partes, né? O Rodrigo ficou devendo ali na parte de queda Viu que ele está sentindo, ele está até marcando o Rodrigo Ele sentiu ali o golpe, mas ele foi nas pernas muito abertas O Leopoldo, mas não conseguiu defender O Rodrigo cedeu a queda com muita facilidade Ele cedou no primeiro aplaude 2 minutos e 16 segundos Leopoldo Vamos lá então, no meio do ringue, lá está o Thiago Branche Thiago convencedor aí, Thiago Olha que ele dá o bote ali Ele com o nosso amigo Ciborgue E aí, Leopoldo, como é que foi essa luta, cara? Bem rápida, né? Rápida Graças a Deus Eu queria aproveitar E agradecer ao governo do estado Que é o nosso prefeito, Serafim Corrêa E o Valide por ter me colocado mais uma vez Num evento maravilhoso desse E o que você achou do Poderoso Que foi chamado assim, de última hora e tal Ele encarou legal a disputa, né? Foi legal, mostrou que é um guerreiro Guerreiro nunca foge da luta Entendeu? Queria aproveitar Mãe, te amo, beijo Guerreiro também tem mamãe, Lucas Pereira Parabéns, Leopoldo Valeu, cara Mãe Um abração É, mandou de novo aí o beijo pra mãe dele, né? O Leopoldo Na verdade, Borracha, é o seguinte, né? Quer dizer, quando o Leopoldo sabia que se levasse a luta pro chão Teria grande chance de finalizar Foi exatamente isso que ele fez E acabou finalizando, né? É verdade É que ele tô bastante aí no seu chão Apesar do Rodrigo também lutar jiu-jitsu Mas ele Quis conferir Leopoldo tem um jiu-jitsu muito mais afiado, né? Verdade Aí com o troféu Com o kit também do Premier Combate O único canal 100% lutas Pra você Mostrando com exclusividade O Jungle Fight 4 E olha, vem aí O Minotauro Fight 4 de junho Direto de Salvador Vem aí A segunda fase do Pride Grand Prix Você vai acompanhar a segunda fase também A final do Pride Grand Prix de médios Você vai acompanhar tudo isso ao vivo Aqui no Premier Combate, hein? Preparem-se Porque vem aí Realmente grandes eventos Pra você No único canal 100% lutas O Premier Combate Leopoldo Montenegro Se retirando Ali o Valide Ismael Também acompanhando, né? E aí Muitos abraços também Pra essa saída Do Leopoldo Montenegro E agora Teremos a última luta Do evento Realmente promessa aí De uma grande luta Vamos com o Dudu de Paula Na arbitragem de Marcos Benício O governo do Estado Amazonas Da Prefeitura Anuncia o último combate Da noite de hoje Carlos Barreto do Brasil Campeão do Pride E Jungle Fight 2 Vem aí o Carlão Barreto da Brasília Top Team E ele que pediu Pra lutar com O Vladimir Fez uma preparação física Específica Pra luta Sem musculação O Carlão Não fez A musculação Para essa luta É o Carlão Barreto Que ele já conseguiu Grandes vitórias Na carreira Inclusive no Pride Pride 9 Ele venceu O Troateleman Derrotou o Troateleman O Carlão Barreto Tem um currículo aí Maravilhoso E muita experiência São 14 vitórias E 8 derrotas Do Carlão Barreto No currículo E provavelmente Volte a lutar de pão No Carlão Barreto Tá pensando Nessa possibilidade O seu oponente Da noite de hoje Que é água No contra do Brasil Venceu Pedro Richo Na UFC Venceu também Rogério Minopauro Na UFO Vamos receber Vladimir Matoshenko Tá aí o Vladimir Matoshenko Entrando Vamos corrigir Aqui a informação Na verdade Ele derrotou O irmão do Minotauro Minotouro O Rogério Minotouro A vitória do Matoshenko Foi em 2002 Contra o Minotouro E ele realmente Já derrotou O Travis Yulf No Ultimate Já derrotou O Pedro Rizzo No Ultimate 41 Em 2003 Tem um currículo Maravilhoso também Com 13 vitórias Somente 3 derrotas Na carreira O Vladimir Matoshenko Isso Tendo disputado Ultimate Enfim Grandes eventos também Hein Borracho É Ele é da Raw Team Que é de Rico Chaparelli E Ele é campeão europeu E tá ali o Babalu Que também entrou no corner Que é amigo dele E quando vai em Los Angeles O Babalu treina lá Quando vai lutar fora Vamos ver então O depoimento dos dois E aí galera de Manaus Do Premier Combate Eu sou o Carlão Barreto Tô aqui mais uma vez No Jungle Fight Pra fazer meu trabalho Da melhor maneira possível Ou seja Vencendo Oi Eu sou o Vladimir Matoshenko Eu sou originalmente da Rússia Eu moro em Los Angeles Estados Unidos Eu tenho 34 anos Eu sou um wrestler Eu espero vencer Não importa o que Aí então Ele falando como é que ele vai vencer Que ele espera a vitória E ele que mora hoje nos Estados Unidos Apesar da origem russa dele O Carlão Barreto A última luta do Jungle Fight Número 4 A principal luta do evento O brasileiro Carlão Barreto Enfrentando Vladimir Matoshenko Da Bielorússia Matoshenko já Tenta partir pra cima do Carlão Opa O Carlão com esse chute aí Já assustou o Matoshenko O golpe entrou Ele tem muita envergadura O Carlão Ele chutando E agora Saiu Saiu o joelho do lugar Do Carlão Saiu o joelho Saiu o contundido O Carlão Barreto Saiu do lugar O joelho Saiu Ele tá ali É Acabou Acabou Não tem mais luta O Carlão Desiste por causa de uma contusão Mas antes ele acertou Acertou feio o Matoshenko Olha aí como O Matoshenko está lá Com o nariz sangrando Muito azar Saiu do lugar O joelho do Carlão Muito azar Muito azar Tava com a luta E praticamente Ganha Ele tinha tudo Como você falou Lucas Olha ali A hora que ele foi girar a perna Pra chutar de novo o Carlão É A hora que o joelho saiu Uma pena hein Uma pena Olha o joelho Sai do lugar Ele na mesma hora Ele para O Matoshenko vai pra cima dele Mas ele pede pra parar Na mesma hora A dor que o Carlão Barreto Deve estar sentindo agora É verdade Terrível né Mas antes ele acertou O nariz do Matoshenko Com o nariz sangrando O Matoshenko Por causa daqueles golpes Duríssimos do Carlão Que todo mundo conhece É Olha ele tinha tudo Pra Pra definir a luta O golpe entrou firme ali No nariz do Matoshenko No nariz do Matoshenko E aí o Matoshenko E aí o Carlão Barreto O joelho saiu do lugar Ele estava muito bem na luta Uma pena pro Carlão Que isso tenha acontecido com ele Está até agora Caído recebendo atendimento O Carlão Barreto Inconformado com essa situação toda né Não é pra menos né Deu muita sorte aí o Matoshenko E vai aí o Está se contorcendo em dor E muita dor realmente O Carlão Barreto E ele não acredita no que aconteceu né Foi o momento que ele apoiou a perna esquerda Pra chutar Ele quando girou O corpo dele Saiu do lugar do joelho Ele vai matar esse cara Ele vai matar esse cara É uma merda rapaz Ele vai matar esse cara Ele vai matar esse cara Ele vai matar esse cara Mas não interessa Eu não perdi a porra Quando eu constro esse cara Estudei meu joelho antes Ele nem tocou em mim Espanquei ele rapaz Ele está sangrando cara Ele vai matar ele rapaz Agora ele fica reclamando ali né Gritando Eu tenho a impressão Que ele está dizendo Olha eu venceria o Matoshenko Se não fosse isso que aconteceu Não é pra ele Não é pra ele O Matoshenko está sentindo bastante ali O nariz Tiago Brandt Você está sentindo o clima aí no ringue né Tiago Clima Clima extremamente Frustrante né Na verdade Uma vitória que eu acho que o Matoshenko Apesar de ter vencido Acho que ele não gostaria de ter vencido dessa forma Matoshenko Como você se sente sobre esse vinho né Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu poderia ser melhor Eu me sinto bem Desculpa se o final começou tão rápido Para os fãs Mas Mas Isso vai acontecer de qualquer forma Então se você quiser rematch Nós vamos rematch em Vegas Nesta vez É tudo bem Com eu Traz E é isso que todos nós esperamos A revanche em Vegas A todos os governadores A todos os governadores A todo mundo Acompanhe esse esporte Porque esse é um grande esporte É um esporte que leva as pessoas a ter uma vida melhor Vocês viram Fred Sopachão Que era um picolezeiro Hoje É um grande lutador Tricampeão no Jungle Fight Tricampeão no Jungle Fight Não é só o futebol Não é só o futebol É o Mixed Martial Arts Dando uma melhor vida Para os brasileiros É isso aí Grande Vale de Ismael Lucas Pereira Legal, legal Pelo jeito teremos revanche É, teremos revanche Porque a luta na verdade Acabou de uma forma inusitada Uma forma que ninguém gostaria A contusão do Carlão Barreto Então Já está definida Essa luta vai acontecer A revanche O Vladimir Machutchenko Machutchenko vai dar a revanche Em Las Vegas No dia 9 de setembro Na quinta edição do Jungle Fight Continua aí Inconformado O Carlão Barreto E claro Sentindo muitas dores também Uma pena para ele Vitória Nessa última luta da noite Do Vladimir Machutchenko E olha Paulo Borracha Na verdade O Valide falou Que do nível do evento Foi um show Eu Sinceramente Achei que foi um dos melhores Jungle Fights De todos Porque realmente As lutas foram maravilhosas Lutas disputadíssimas E olha Vale tudo De altíssimo nível Que o Jungle Fight Trouxe em Borracha É verdade Lucas Podemos ver também aí Cenário Todo show Toda A cenografia Realmente o Valide Aí Ele junto com os seus sócios Aí O Enoque O Amin Ele vai fazendo cada vez mais O show Ser comparado Aos De nível internacional E aqui no Brasil Realmente ele está aí Fortíssimo E tem tudo para Ser o primeiro E o Borracha Na verdade o show Não é só dos lutadores Não O show é de transmissão também Você vê aí No detalhe A câmera que fica Colocada na grua No detalhe aí Toda a decoração A ornamentação Do evento Você vê aí Cenário Luz Som Mulheres bonitas É verdade Aí está tudo Tudo acontece ao mesmo tempo No Jungle Fight É uma grande festa Que acontece em Manaus É até bom também falar Lucas Da maneira como o público Assistiu as lutas Os ginásios lotados Se levantavam para comemorar Mas numa civilidade incrível Realmente Verdade Verdade Parabéns ao povo aqui de Manaus Que acompanhou Como se deve acompanhar Realmente Entendendo de vale tudo Hoje O público De Manaus Entende realmente de vale tudo E sabe torcer como ninguém Tiago Brant Lucas A gente reparou Que o Carlão Ficou bastante exaltado Com o final da luta Infelizmente Aconteceu a contusão Agora eu quero ver Para o pessoal Levantar essa maca aí Com o Carlão em cima São cento e lá vai Pedrada de quilos Não vai ser fácil não Lucas Ah com certeza não Viu São cento e cinco quilos É olha aí O momento em que ele dá o golpe Que quebrou o nariz Do Vladimir Matutchenko Saiu muito sangue Provavelmente quebrou Ele sentiu Olha lá Ele passou a mão Agora Agora Ele está sendo retirado Agora o momento Que estão retirando o Carlão Tem que ser muita gente Para retirar o Carlão De maca Olha aí como ele Está sendo retirado agora Ele realmente Não conseguiria andar Encostar Apoiar a perna esquerda No chão Nem pensar Por isso é que Ele está sendo retirado Nesse momento De maca Uma pena Infelizmente isso aconteceu Com o Carlão Barreto Que é um excepcional atleta Estava bem na luta Esse gol Foi o joelho Foi o joelho É Olha na hora Que o Matutchenko Passa a mão Duas vezes até No nariz Ele sentiu realmente Que quebrou Deu uma entrada ali no nariz Vendo? Ele afundou o nariz Do Vladimir Matutchenko E aí no momento Em que ele girou O Carlão Barreto Acabou O joelho saindo do lugar E ele não teve mais condições De continuar Bom Lembrando então Que tivemos aí Esse grande evento O Jungle Fight 4 E Paulo Borracha Câmera de cima lá Para a gente Encerrar essa transmissão De hoje Paulo Borracha Queria te agradecer Agradecer a tua presença aqui Agradecer também A presença do Thiago Brant Que acompanhou com a gente E sem dúvida Que teremos mais um show Em Las Vegas Grandes edições Do Jungle Fight Sempre acontecendo Pertinho da selva Amazônica Sempre Enaltecendo O meio ambiente Preservando o meio ambiente Preservando a floresta Isso aqui é importante Não é Borracha? Vamos falar para encerramento Todos os competidores Bom Agora os vencedores Serão chamados no ringue Vamos Ter os vencedores agora William Matos Do Brasil Vamos receber com aplauso Todos os competidores William Matos Marcos Sursa Hélio Dipe Brent Popalã Jorge Macaco Patino Carlos Baru Carlos Baru Cassianan Marcos Valer Fredson Paixão Jean Robert Monier Simson Machida Cristiano Rosa José Pelé Land Fabrício Monteiro Leopoldo Montenegro Todos os atletas Que fizeram esse show Aqui em Manaus O Jungle Fight 4 Grande evento Rodrigo Poderoso Carlos Barreto E Vladimir E Vladimir Matos 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 É Essa confraternização No final é importante Ver que todos os atletas Claro Todo mundo E não só os vencedores Não como os Os atletas que perderam Também estão aí Lógico Eles realizaram O seu trabalho É E depois Aquele efeito especial Por último A surpresa Que estava aguardando O Valir Desmaiu Aí pra todo mundo Aquele foguetão Aquela faísca Que saiu dos córmeres Aqui do ringue Do Jungle Fight Grande festa Tá aí o Valir Desmaiu Com toda a turma Aí a câmera Aí a câmera Robô Que você vê De cima Aí todo mundo Todo mundo reunido Uma confraternização No final Todo mundo de mão dada E O que mais importa É o esporte crescendo É o Vale Tudo Sempre crescendo Mixer Martial Arts Crescendo cada vez mais No Brasil Também nos eventos internacionais Sempre com boa participação brasileira E o que é mais importante Né Borracha Profissionalismo Acima de tudo Que é o que a gente Sempre espera Que aconteça Em todos os eventos De Vale Tudo E o que Cada vez mais A gente está vendo Né Borracha É verdade Eles fazem muito bem O seu trabalho E quanto melhor Eles fizerem Com mais profissionalismo Maior é o show Para o público E o retorno Para eles Como trabalho Bom, estamos então Encerrando aqui A transmissão Agradecendo o Paulo Borracha Também o Thiago Brant E a você assinante Que acompanhou no Premier Combat O único canal 100% lutas O Jungle Fight Número 4 Aqui em Manaus No Hotel Tropicão Forte abraço A todos E com certeza Teremos grandes eventos Pela frente Vem aí O Pride Grand Prix No próximo dia 26 de junho A segunda fase Dia 4 de junho Tem o Minotauro Fight Tudo isso Para você ao vivo No Premier Combat Forte abraço A todos Tenham todos Uma boa noite Tchau 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 Tchau